Cara meu, não tinha nada militar. Você sabe, aqui é bicântese, tá? Ah, está no Lobantino John. É o mais perto. Lobantino, estou na minha casa! Eu já estou indo embora. Já fechei o que deu. Felipe te enrique, Felipe! Felipe vindo aqui! Tem a caquinha, tem a caquinha Tem a caquinha! Tem a caquinha, tem a caquinha. 9 bala! Eu também estou sem bala. 9 e 19. 2 e 9 e 19. 2 e 9, cacinha. Que é possível? Será que está em outro carro? Eu tenho um saco aqui, mano! Piado. Tem muita caquinha. Calma, 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 calma. Eita porra, eita porra. Cara, do lado de fora. Beleza, tanquei. Game aí, game aí. Tá lá de fora, do lado esquerdo. Puta que pariu, que pariu, que pariu, que pariu, que pariu. É pois que foda, viado. Fudeu, o teu. Nada, tô aí, tô em pé, só pra você me ajudar agora. Carreca, porra. Carreca, porra. Bora ver, tem nove balas. Olha, tem um cara aqui. Tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui, ó. Deixa ele, eu tô na merda. Bora, Cabrito, faz a bola, tá? Não, 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 não. Cadê o carro que tava aqui, Cabrito? O caminhão. Fudeu. Carreca, cabrito. Calma aí, calma aí, calma aí. É. Tá off live. Nem saí da base? Não, 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 não. Tá bom, para, para. Nem saí da base ainda, não tô nem jogando. Os caras se acaguem tão sem. É isso, mano. Nem saí da base. Nem saí da base. Nem saí. Nem da base eu saí. Tomei o diretão, tá? Do zumbi, tá? Só aqui, ó. Tô com dois pente. Caralho, tô com dois pente. Tô com dois pente. Tô com dois pente. Nove bala e seis. Caralho, o zumbi deu ar até a orelha, tá? Não acredito, não acredito, não acredito. Tem um monte de trânsito do time. Tem um monte de trânsito. Tem um monte de trânsito. L COз de jogo off live e não fala para ninguém. Ah, é. Deixa eu metido no ar pra ele ver. É menina dele. Bobo, bobo. Vai pro palco. Na hora, na hora, na foto chega... É menina dele, irmão. Até eu tô meio attaçada, bobo. É, ué. Eu tô online. Dá, tá, tá. Só que eu tô vendo aquele B-86, eu morri só que eu vendo. Piada, piada, eu tô com o Tô Yaube. Leva pra cada, véi. Tô com o Tô Yaube, véi. Como é que eu sei onde que eu apareci? Tô com o Panena. Esse aqui sou eu? Tô com o Panena. Tô com o Panena. Você matou? Cabrito tá na kick, rapaziada. Cabrito tá na kick. Dá pra marcar o mapa? Dá. Aperta duas vezes que eu te tiro a vacação. Mas como é que eu marco? Aperta H, porra. Vai. Marcou? Não. Não. Você tem que tá... Perto. Não. Na visão, na sua visão, acho. Aperta H pra ver. Aperta H pra ver. Não, não quero marcar não. Não vai. Quero marcar, quero marcar dentro do mapa. Ah, dentro do mapa eu não sei não, pô. Só quero saber se isso aqui é a área que fica envenenada. Envenenada, tem uma ali que é a militar. Só? Acho que é só essa militar que eu vi que tá vindo. Aperta H, cara. Vai, então já não. Isso no lugar errado. Então vou ter que... Como que me mata mesmo? Feste. É... F11. F11, né? F11? Segura F11, vai. É você. Peguei outra Glock aqui, rapaz. Calma, calma. Faca na mão, F11. É, eu fico puto, tropa. É que eu tava mirando... Eu tava mirando perfeito do cara. Não sei porque um tiro não pega. Aí o cara consegue me acertar o tiro de mim. Eu que não consigo acertar o tiro de mim. Eu tava mirando no mão do negócio dele. Perfeito, viado. Caralho, que merda, mano. Peguei a faca de bife aqui e vou dar ali. Não é possível, velho. Clica, vou dar um tiro. Que isso, cara? Que isso? Ai, morreu. Agora vai falar que tá sensível. Qual que é o lugar mais rápido que você tem? 919? Meu Deus, achei. O lugar mais rápido perto da Militar Alphilger é a Lobotino. Lobotino. Tem dois, Lobotino e outro. Lobotino, Stay, Terry. É foda, velho. E o Mickishino. Lobotino, Stay, terceiro lugar? Tá bom. Lobotino, Stay. Vambora, chat. 15 balas pelo menos, eu votei. 15 balas pelo menos, eu votei. Lobotino. Que eu? Que eu? Que eu? É isso. 15 balas pelo menos, eu votei. De cada negócio aqui, tá? Trinta balas. Trinta balas. Três mil metros, chego rápido. Três mil metros. Três mil metros é rápido. Cara, o Cabrito tá onde? O Cabrito tá no inferno. Oh, qual é o nome do Pentori mesmo? Lobotino, Lobotino. Colômbio. Colômbio. Ade. Qual é o nome mesmo? Não tô achando. Ei, pode falar pros caras da um up na comida e no bagulho, hein, mano? Ué, já tá, porra, mais que isso? Não, agora tem o sentido de ter que comer mais. Ah, tá, é, também acho, também acho. Pode falar, Lask, os caras. Desabaixaram muito, porque pegou muito o carro. Ele aumentou, né? Eu mesmo que tô melhor andar com ele... É, nem precisa mais, é, nem precisa mais. Vamos arrumar um negócio, vai ficar cheio e acabou. É verdade, na outra atualização, no começo, tava caindo mais rápido, tá ligado? Agora parou de cair mais rápido. É, porque antes tava muito rápido, né? Tem que ficar comendo naquelas 2 minutos. Só que dá pra acelerar um pouquinho mais, entendeu? 100%. Tá muito bufado. Tem um cara correndo ali. Isso aqui pode bater a ideia do John, porque tá rádio demorado. Pô, cara, mas é aquela parada, mano. Se ficar nisso nunca vai ter conteúdo, mano, entendeu? A galera tá tudo na mesmice. Tem que ser uma parada de cair, depois vai ter dois de cair mais rápido, tá ligado? Por aí vai indo, vários jogos. Meu Deus, meu Deus, eu tenho um dia de H1. Semana, semana não. Semana não. Semana não. Semana não. Semana não. Semana não. Ó um cara em ali. Bora, John, bora. Esse tiro aí é tu? Tá escutando, né? É na verdade. Caralho. Mano, é putard. Eu dei 3 munição e 1 só. Eu dei 3 munição e 1 só. Ó o Naruto aqui. Ó o Naruto aqui. Eu tenho uma blog com 15 balas que eles fizeram. Caralho, cara. Você lutiu a polícia aqui? Lutiu. Tá. Começar a correr o cara tiver com pau na mão. Caralho. Vai. Ele me alcança ou não, né? Só pra não ficar mais stamina. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então o segredo é o seguinte. O segredo é o seguinte. Eu preciso sempre estar com estamina cheia. Que aí o cara nunca vai estar com mais gasolina que eu. Então ele nunca vai me alcançar. É, mas se ele pegar com pau, fodeu. É... É só eu só deixar a gasolina cheia. É que eu tô vindo aqui, muito importante, pô, pra saber o interesse, pra ir lá, tu vai ter iagere a noite do chão, né? Mano, mano, quando mira tem como te deixar a sua bolinha, eu acho que, ou não? Não sei, mano, depende da arma, quando tem mira, pega a mira, não sei, prazer, prazer prazer, John, tô dentro aqui do mesmo mercado Eu achei uma bateria de caminhão, mano, será que eu levo de volta na base rapidinho? Porra, queria botar aquele helicóptero pra voar, hein, que você achou ontem, aquele Falaram que não tá funcionando, mano, mano Valeu, John Porra, aqui é pica que a gente caminha e quando chega na militária a gente morre na militária e nunca chega, né? Essa base aí que é boa Essa base aí que é top, é bom que você nunca volta na base Calama Esse local aqui, né? Tem que mexer essa porra aqui mesmo Eles vão botar spawn perto, eles vão botar spawn perto Ah, vai botar? Então tá bom Eles vão botar lá, não tem arma, porra Porque eles falaram que não tem nada perto aqui no meio, entendeu? Esse serve é dentro do público Galera, é aberto É, tá aberto o servidor 1 e 2 Já já vão poder trocar, né? Os servidores vão interligar, igual era no Infect Z Então vai poder ir pra um servidor e do 2 pro 3, do 3 pro 1, 4 Então se você quiser entrar no 2 e já ir jogando, pegando loot Uma hora vai juntar os todos do servidor E aí vai ser daqueles Eles só estão programando, né? Tem uma alfa aqui, pô Os caras começaram a programar no domingo, né mano? Segunda, né? De domingo à tarde pra segunda Hoje já é quarta Dois dias eles programaram o servidor todo Eu queria só, só 12 aqui que eu peguei Caralho, parece que quanto mais eu corro, mais eu vou aguentando Ah, mas tá mudando isso ainda, viado, que isso? Porra, não dá não, pô Essa base aqui tá fora, viado Tô passando o meio da militar, velho Pra morrer aqui Não, não Pô, John Eu vou fazer um... Meu, já tá aqui na frente Puta, aqui o barulho Eu corri, porra Nem vi o cara vindo Esquece Porra, eu ia falar pra tu Tava de Glock e um monte de coisa Mão de coisa Mão de coisa Encara lá Quando eu fechar lá, deixa eu botar uma banho Iiii... Mas então Aperta R Toda vez que eu atirar, aperta R É isso? É isso que eu queria aceitar É isso que eu queria aceitar Puta, eu esquipe Puta, eu esquipe Tô vendo ele, John Tô vendo Mas ele me viu, viado Ele me viu, ele me marcou, mano Maquei, maquei Tá aí, esquipe Tá aí, esquipe, ó Tem como fazer nada não, não Tem uma arma na mão, mano Ué, fazer o chefe Deixa ele atirar Ah, tem morrido, matei Ah, tem morrido, matei Corre lá, John Cês não morreu, não, cara Cê só самых brilhantes Strac*** Cão baralho Morreu, moio, morreu, moio, nascida Fico Vem comigo ao caralho Se vira, corra Vem comigo ao caralho Fui contigo Tô caminhando na meia hora Corro, John Vem comigo ao caralho, perro Corre com matei ele, John Corre como matei ele, John Só corre Parece você morrendo aqui na onda Fico Eu morri, eu morri Mata aí, mata aí, mata aí que eu pego no dia. Deixa eu matar aí o gol. Calma, calma, calma. Quem que é esse cara, Esquipe? É, mano, vamos dar essa base, por favor. Vamos dar, foda-se. É, não existe base dentro da Militare não, porra. Base dentro da Militare, viado. Não, a base não é na Militare não. Que você nasceu no errado. Lobatino que você errou. O que a gente não faz em Lobatino? Não, uma base é 11 sim, mano. A gente tá mais perto da base é 3 mil, viado. Ei, Lobatino, Lobatino tem uma igreja lá, igual vocês fez. Vamos pra Lobatino? Tem uma igreja top lá em Lobatino. Agora que eu já tô aqui, eu tô indo pra base, viado. Veio como que é a base, nunca vi. Pirata, puta, puta, vei. É, acabou, tá? Olha os caras que se banem o pino. Até vai ter que correr, irmão. Salve. Obrigado. Valeu, Biel. Valeu. Mano, os palmos mais perto é 3 mil, velho. Da base. Vocês fez a base mó longe de tudo, mano. 3 mil, velho. Cai, puta que... Ah, nada, essa porra, mano. Cai, cai. Academia, academia. 3KM, bora. Vufu, 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 vufu. Ih, o Ademão tá cansando não, hein. Estamina... Estamina tá ruim. Tinha que não dava pra subir ali que ia rampar. Estamina! Estamina bugou, estamina bugou, bugou, bugou. Não, o Iceki não tá caindo muito não, mano. Não, não. Bugou, bugou, bugou. Bugou infinito, não para, estamina. Bugou, bugou. E onde é que fica da parte? Deixa eu ver. Ou o servidor caiu. Caralho, 3 mil metros, velho. Ah, vai, velho. Estou indo, estou indo, estou indo. 3 mil metros. É, vou te perdoar, vou te perdoar, vou te perdoar. Vamos, 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 vamos. Não se faz base perto de spawn. Aí, tá vendo? É igual rush, velho. Não faz base na praia no rush, que é onde nasce todo mundo. Não deu mole mesmo. A gente ter feito aquela primeira base no spawn, aí a gente foi e exagerou muito longe do spawn. Eu acho que eu morro perto da boneca, porra. A gente fez uma base em cima e agora essa tá muito longe. Tem que fazer uma com spawn, porque fica aí, entra rapidinho, entendeu? Morre. Os caras podem entrar na sua base, porra. Esperar vocês saírem da base e matar vocês, entendeu? Ah, fizeram ATT aqui, John. Agora a histamina só cai quando você pula ou quando você soca. Ah, pra ajudar os streamers. Eu não sei se é desse servidor aqui ou se é de todo jogo. Não, eles botaram. Ah, é? Só por quê, chat? Só por quê, chat? Só por quê, chat? Porque os streamers estavam correndo muito. Estavam fazendo moda a live, viu? Caso só correria. Só correria. É, só quando pula. Show. Tá mais rápido agora, bora pra chegar nos lugares. Vai, mesmo assim tá devagar. Não, morreu aqui há 5 minutos, voltando. Mas tá bom. Tem que exercitar o boneco. Caralho, mano. Tem muito cara viciado, mano. Olha a bala que o cara deu aí. Caralho. Vê o clipe de eu morrendo pra você ver, cara. No ralisco, mano. Deu nem pra reagir, viado. Vamos lá, decora. Vou lá, hein. Vou lá, hein. Vai, vai que eu matei. Vai que eu matei ele. Matei, mano. Matei. Eu só quero o loot dele, mano. Pode fazer até o meu loot. Eu só quero o loot do cara que eu matei. Eu quero o meu loot só, porra. Então tá show. Não, mas olha só. Vou explicar a vocês. O jogo não é assim, né? Chegar e correr pra um garfo. É. Eu aqui, ó. Fui na cidade. Já peguei uma arma. Você tem que ir luteando, cara. Ó, já encontrei duas armas. E você tem que ir de pouco em pouco. A nossa base... A nossa base tá na militária. Tá bom, tá bom. Vai, entendeu? De leve, né? De leve, né? É, exatamente. Correu. Tem que vir de cidade. Você pegou muita arma, vai lá e leva na base. Mano, os caras... Os caras já caem debaixo da água nesse naufrado e nós aqui ainda. Criteira, onde? Caralho, mano. Caralho, mano. Caralho, mano. Caralho, mano. Mas é isso. Ué. E outro? Tem que ir de tutorial, tá? Tem que ir de tutorial aí, gente. Mas a gente não tem nem carro, viado. Faz esse canto? A gente ontem tinha. Hoje a gente tinha. Nem ontem. Ontem eu tava com o carro. A gente tava com o caminhão ontem. Cara, é porque é assim, mano. Olha só. É a true. A true. A true é que tipo, o servidor streamer tem que ser um servidor full PVE pros caras streamer fazerem o bagulho. E o servidor aberto era o servidor que a gente ia pra PVP e as paradas todas. Porque não adianta você botar um servidor full PVE com um monte de cara que manja muito do jogo pra uma galera que tá aprendendo, tá ligado? Não tem como misturar os dois. É muito difícil. Não tem como. Parabéns. Agora. Agora vamos falar. Aí vira moleza. Mas por que você não falou isso há dois dias atrás? Ô, John, eu falei isso 70 vezes. Você falou. Eu quero o bagulho pra amanhã. 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 Tem uns streamer aí que sabe jogar DayZ, os caras sabem tudo de tropa, velho. É, tá massa, não. Mas normal. Acontece. Não é, mas vamos. Nós é chovão agora, pô. Nós é problema aí, porra. É, aos chovão que a gente vai aprender. É, porra. Bora, bora. Pô, teve um cara que eu comecei a atirar na janela, o cara só parou e me deu um tiro, mano. Mas isso aqui é pico, ó. Olha o que eu já faço. Pô, eu já tô bem, viado. Eu já tenho três armas. Eu já tenho três armas. Eu já tô bem, tá? É. Quatro mil, cinco mil horas, filho. Eu não tenho nem isso aí, nem do CS, que eu jogo dez anos. Pô, o cara tá de DVL, fi. DVL, eu tô mal. Muito louco. Tô chegando, John. Vá bora. Eu matei ele. Ó, tem um cara que tá com base aqui, mano. Dentro do contente aqui. Já vi a bandeira. Opa. Será que é esse cara que nós matou com a dog tag dele? Vamos ver o cara. Bora, 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 bora. Foi, foi, foi. Tem certeza. Eu só chamei o caramba, pô. Eu só chamei o caramba, pô. Eu só chamei o caramba, pô. Onde tá? Onde tá o Lud? Mano, veio onde você morreu. Vai pro seu corpo onde você morreu. Tem a marcaçãozinha. O meu tá com marcação, velho. O meu tá com marcação, mas não. Só que lembra, o tempo de nós chegar aqui, o cara também deve ter chego. Que nada, eu achei que você morreu hoje. Ah, então tá bom. É, por aí mesmo. Acho que o meu tá com marcação, velho. O meu tá com marcação, mas não. Tá com essa reta aqui, mano. Vou tentar marcar pra você, ó. Ó, vendo aí onde eu pinguei, ó. Achou? Boa. Caralho, olha a M4 do cara, mano. Sai louco. Eu tenho três armas. Já peguei duas remunição e a remunição de outra arma. Como é que pode? E aí, Lud? Chegando, caralho. Três de pianto, agradeço. Eu matei o cara aqui na frente, mano. Cadê o cara que eu matei? Ah, o Stereo pediu pra jogar, cadê? Ele pediu vaga no esquadrão, cadê? Paralho, John. O cara já veio aqui e já pegou o Luz todo dele, viado. Passou agora? Já veio e já pegou o Luz todo dele, mano. Pô, ele tinha um amigo, né, mano? Você achou que você estava jogando com um grupo? Ele levou no Luz também. Quando você falou pra voltar lá, eu já tava rindo já. Mas eu não quis fazer isso, né, viado? Pra você tentar. O cara me mata! 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 partner fibilar ump seated A dog tag dele tá aqui. Cara, esse idade então vai ser melhor. Não adianta ir pra cima. Ó, peguei um radinho. Não vou pegar esse radinho não. O cara veio aqui e já fez a língua já mesmo. Cara, tá chovendo muito. Caralho, caralho. O cara já fez a língua. Poxa, que caralho vai ser falado. Nem fudendo. Cara! Não adianta eu ficar correndo apelado morrendo no meio do caminho. Já aconteceu duas vezes. Mano, a gente falou um pau que tá dando mil metros, mano. Piada, encontrei uma militária aqui. Seguinte. Como é que faz pra levar ela pra casa? Mil metros e já tô no caminho aí já, velho. Cara, essa militária aqui é rara, hein? Não cabe no meu baú não, né? Deu. Pega na mão e anda com ela. Beleza. Eu não tô sobrevivendo com a arma na mão. Imagina com a caixa. Vai ficar ali. Peguei bala de pistola. Tô subindo em todo o segundo andar. Tô segurando lá. Mas acho que não respawnou ainda não os loot aqui, velho. Acabou de lootar. Ainda mais que essa bala eu deixei embaixo. Trezentos e oitenta. Vinte e dois, não foi? Não, nove e dezenove. Ah, não. Então vamos spawnando. O cara tá com dois lockpick aqui que eu matei, mano. Lockpick pra quê? Não faço a mesma ideia. Skip. Oi. Pode ser pra quebrar base, né? Quando os cara tiver com base, né? Galera, acho que agora a gente tem que fazer o básico, tá ligado? Ó, achar uma bateria de carro, vou levar. Pô, sabe o básico? Não, acho que agora a gente tem que fazer a base. Vou pegar, velho. Que porra é essa, mano? Jogar lá, cara? Eu acho que a gente tem que fazer a base. Mas você vai achar um carro aqui, Skip. Não, fica tranquilo. É, você achar um carro. É, você achar um carro. Mano, nós já luteu aqui, viado. Nós tem que pôr outro canto, mano. Vai ficar morrendo de choice nesse lugar. Viado, deixa eu morrer daqui, eu vou montar outro lugar, velho. Calma aí. Cuidado aí que tem gente, já sabe que tem gente aqui. Deixa eu morrer e pôr outro lugar, velho. Vamos lá pro airfield, mano. Foda-se, foda-se, foda-se. Mano, nós não vai conseguir. O cara me mata que eu trouxe em nada. Pô, deixa em medo. É, não adianta aí, caralho. Porra, eu também não faria, mano. O airfield é aqui do lado, viado. O airfield é aqui do lado, cabeça de pica. É aqui na frente o airfield, porra. Não é militar não, o airfield é aqui do lado. É militar, o airfield é militar, porra. É, porra, o airfield tá outro lugar, velho. Tá chegando de outro lado, viado. Caralho. Vai lá, velho. Por mim, eu acho que era mais o cara aqui. Mas não tem pra bater nele com o quê? Com uma faca de pão? Eu tô com pistola aqui, quer uma? Eu não tenho. Me dá, me dropa. Me arruma uma bala de dois, só que eu tô com dois, mano. Não tem munição. Não tem munição? Não tem munição? Não tem munição? Isso aqui é tiro no esquadre. Isso aqui é tiro no esquadre. Isso aqui é tiro no esquadre. É? Ó, tiro silenciado aí, ó. Tem munição dentro disso aqui? Tem munição dentro disso aqui? Mil metros, que isso, que isso. Dá luz pra cá, tá do caralho. Ah, eu quebrei a parte, eu acho. A gente chama o cara pra ele jogar 10 mil metros. Meu amigo, porra, viado. Entenda, entenda, John. Eu já corri, tentei chegar duas vezes. Já morri duas vezes andando. Por quê? Porque vocês foram os spawns errados. E você não aceita que a gente tá falando isso. Cara, eu entrei todos os spawns que falou. Está e não sei o quê que foi hoje. Não, eu estarei aqui, mano. É, não, que demônio. É aqui do lado, porra. Eu vou só pegar a munição aqui e botar uma arma pra ter chance de matar alguém. Pra, porra, não morrer dois caras na pata. Eu vou, viado. É que o jogo é calma. É, pegar a luz e tal. Não adianta a gente PVP agora. É, tem que ser muita patiente, hein. É, tem que ser muita patiente. É, enxatamento. É, enxatamento. Meu amigo. Cala lá, louca, calma. Eu concordo. Eu concordo. Eu concordo. O que? O que? O meu boneco teleportando atravessando a parede, porra. Porra, essa arma aqui tá quebrada. Essa desgraça que eu joguei a boa fora. Hum, tem que ser quebrada. Porra, essa ali é. Não sei, não sei como é que vai. Essa arma aqui tá cagada. Que que é isso, Tanaka? Por que ela não tá vindo pra mão? Caralho. Caralho. Ele tá vindo. Tira, tira. Se quiser, e aí, com o Northlight. Que é dentro de um quarto, né? Ah, boa, boa. Só que é um palavrão. Tem você. Tem você. Aí, caralho. E boa, boa. Caralho, é um tiro só. Acabou, tá? Vai que errei, tá? Fica de grub, mano. Igual o Roast, cara. Fica de grub. Fica com arco. Esperando com a doze na mão. Só esperando sair o cara todo equipado. Olha o tiro do Pocano. Agora a gente vai ter que sair de novo. Caralho. Se liga. Vamos agarrar a mão. Olha o pau torando. É a AK. AK com um mil e os caralhos. Sabem não morrer nem eu. É, então. É. O cara já deve tá todo fodido. Tá trocando tiro. Já tá sangrando lá. Aí a gente volta lá perto dos tipos, entendeu? Se morrer. É, exato. Resolvido. Resolvido. Esquip, qual spawn você tá perfeito aí? Qual cidade? Deixa vocês terminar aí. Eu vejo aqui. Eu não sei. Melhor não falar agora. Deixa eu tentar ver. Boa, isso aí. Ficou na... Deixa eu nem ver. Deixa eu ver quando vocês estiverem vindo aí. Achei uma... P-36. Um tiro no corpo na AK. Só pra te avisar. Um tiro no corpo na AK. Tem um. 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 Bora. É. Ficou, mano. Já tô na moral. Já tô na moral. Opa. 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 Vamos embora. Vem a bala, ele te carrega. Vou te falar, John. Pelo tiro que tá tendo aqui, nós não precisa nem matar ninguém, mano. Nós espero que o cara saia daqui e lute os corpos que ele deixou pra trás. É que eu já lutei. Bora, bora. Vamos campar uma barraca dessa aí. É isso mesmo. É. É isso aí, porra. Aqui. Caralho, caralho, caralho. Escuta aí. Escuta aí. Escuta aí. Escuta aí. Tá achando que eu vou mandar essas... Ih, mandou a mesmo? Cadê? Melhor plataforma. Tem um zumbi. Melhor... Qual é a melhor plataforma pra começar a streamar hoje em dia? Galera, TikTok, né? Tá aí. TikTok é insano. Aqui. Levantou, John? Vai, 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 vai. Com os zumbis. Se ele ficar agachado, ele não tá num parada. Faz menos barulho. Vai sparar menos barulho, ficar agachado, mano. Vou entrar nessa barraca aqui, John. Entrei. Boa. Essa barraca é toda aberta já. Aqui, tem uma. Tem um barro. Aí, aí, ó. Já pega ela. Pega pra levar pra casa. Ô, galera, vocês tão falando baixinha assim? Cuidado. Fica na moral. Não, não vou não. Jimmy Costa, Jimmy Costa. Não atrapalha não. Não atrapalha a nossa estratégia. Não atrapalha não. Não, fala mais assim. Tá parado pra caralho, pô. Fica quieto, pô. O outro não tá nem junto. Não, Gabriel. Foi mal, Gabriel. É, é. Não pode brincar assim que eu já me escuto. É, é. Aqui, meu, pô. Uma coisa que entra aqui, ó. Opa, achei. Mano, tem uma casa grandona ali em cima. John, deve ser ali que tá tendo os tiros. O que que você achou? Um corpo? É o que que tá tendo. Como é que é mais chico aqui? Não, não. E aí, John? Eu já tenho já o capacete de bicicleta, tá? Aí, John? Aí, John? É lá onde eu falei, pô. É naquela casinha ali em cima, mano. Tô bicol. 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 Deixa eu ver se o meu tá certo. Deixa eu ver se o meu tá certo. O meu tá certo. Opa! Agora tu tá para. É um carro bom? Eu acho que era ali em cima ali, John. Ali, ó. Ali, em cima ali, ó. Calma aí, que eu não me aguardo marcado. Aqui é um pente e um sonho. É, delega. Essa coisa tá zerada. Fica aqui, fica aqui. Ficha, ficha. Mano, eu vou encher esse pente aqui. Vai que esse pente encaixa na dock? Mano, mano, eu tô pegando dois, eu tô pegando um pente aqui, cara aqui. Vamos, 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 gente. Vamos, 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 vamos. Porra, carrega, por favor, viado. Alguma bala tem que dar aqui nessa porra. Tô vendo o cara, que nem tá aqui, nem tá aqui, né? Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Correu pra o bumato, correu pra o mato. Peguei um cover aqui, viado. Onde você foi? Sobrinho que eu só tenho uma na agulha, eu não viado. Quarta, tirei, véi. Tá! Tô passando aqui, vou pro mato aqui, ó. Caraca, é um ponto, viado. Mas tem que ir lá naquele prédio zon, mano, que foi lá que teve o PVP. Lá vai ser vários, ficou com o mato. Eu vou tirar a camisa, vai pro velho aqui. Dá pra fazer bandagem mesmo, cara? Dá, dá, dá pra fazer bandagem. Mas eu tenho bandagem aqui, quer uma? Eu tenho duas. Não, é porque senão os caras virem tudo dentro de branco, né? É bandagem improvisada, mano. Não, bora, 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 bora. É, é só tirar, bota a faca, joga a camisa no chão, bota a faca na mão e faz pano. É o seguinte, tem uma bala na arma número 1, uma bala na arma número 3 e uma bala na arma número 5. É isso, tô equipado já, galera. Pensar na cabeça é saco. Dá a volta, dá a volta, vamos subir lá, mano. Você viu o zumbi correndo pro meio da floresta? Eu acho que o cara saiu. Oi? Tá longe pra caralho. Não, é pra esse lado aqui, mano. Por que que você tá indo pra aí, viado? Aqui o zumbi correndo aqui, porra. Tem o zumbi. Então, mano, tu quer ir atrás do cara? Tu não quer ir aqui não ver o loot que ele deixou pra trás? Tá, vamos. É, eu pensei que você queria... Nós não vamos trocar com esse cara não, de Akai e Colete, filho. Mas já tem zumbi aqui, é, eu da agachada aí, mano. Já agrou. Vamos ter que matar na facada. Acabou, equipar a faca, tá? Só não fica... Ah, então agrou outro, porra. Não fica dando volta igual um doido não, mano. Mata os que tem na faca. Eu já me fodi, mano. Já se fodeu? Caralho, saco. Caralho, peguei aquela arma Dani, ô... Ravipó. Porra, Rijão, cai aqui. Derruba... Desmai, Rijão. Vem, 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 que eu desmai. Mais zumbi, porra. Tem dois zumbi aqui me focando na porra. Da porra. Me desmai. Vai lá, caralho. Vem, Rijão, vem, Rijão. Tem dois zumbi aqui me focando na porra. Vem, deu, vem, deu, vem, deu. Vem, vem, deu. Rápido, viado. Agrei mais. Olha aí, eu tô vendo a luz. Eu tô vendo a luz. Eu tô vendo a luz. Calma, calma. Vou agrar ele, viado, já agrei, já agrei. Calma aí, eu só tô vendo a luz, só o corpo tá molho ainda, pô. Levantei, levantei, levantei. Caralho, ele me deu só de direita, João. Mentira. Mentira. Foda-se. Tu quer te ativar, mano? Ainda roubou minha faca, viado. Eu vou me enfiar no canto aqui, mano. Eu não vou trocar com esses zumbi, não. Nossa, tem um silenciador ali. Aqui tem pente, tá? Você vai sair já já, João. Calma aí, essa. Aqui, eu tenho um capa. O que eu quero fazer agora? Tem alguém correndo aqui, John. Perde de mim, viado. Zumbi. É? Não, tá bom. Muito fácil, mano. Sem liga, eu sou zumbi. O zumbi já parou de agrar e agrar em mim. Ah, eu tenho jogado com uma arma agora. Ah, eu deitei aqui. Vou esperar ele parar de me agrar também. Show. Eita, essa aqui já tá no pente? Já der bala? É. Tá. Bom, galera. Negócio seguinte. Vou dizer a verdade pra vocês. E não vou mentir. Eu já tenho quatro armas e tenho bala pras quatro, tá? É o seguinte. Não, 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 porra, pô. Ué? Ué? Tô falando pra vocês que vai ir pra ir direto. Tô falando, já tenho... E agora? Vocês têm que vir até mim agora. Eu tô correndo aqui, que fofo, só vou ter que entrar dentro dessa casa. Tem um monte de zumbi atrás de mim, mano. Vou entrar. Se eu morrer aqui, eu morri. Ah, tá aqui, chapa meia. Vou pra vocês. Tá onde? Eu morri, viado. Não é possível que eu morri. Não dá, viado, é lag, mano. É lag, porra. As portas não fecham, o moleque atravessando a parede. Pô, vocês deixei. Falei. Porra. Boa, mano. É muito lag, viado. É, foi mesmo, pô. Já tá na arma já, galera. Ah, vou ter que dar ele também de arma. Essa aqui. Vou comer só esse feijãozinho aqui, eu vou dar um pouco nesse cara aqui, acho que nós estamos sozinhos aqui dentro do lugar. Eita, fecha, fecha, fecha esse zumbi aqui. Não, mas tem zumbi aqui dentro. Tem zumbi aqui dentro. Viado, eu tô chegando, eu tô chegando. Não tá ali, não tá ali, eu só. Meu Deus do céu, eu me colocou todos um zumbi. Bem, pai, eu sei. Peguei ninguém me mostrar essa tchau aqui. Tem muitos zumbi dentro, viado, tô correndo. É, do jeito que eu tô aqui, na moral. É, porque eu peguei essa mochila, porra. Vou pegar um cara pelado, manda ele de abraço, só que sacaram. Mas... Papai, sim, tia. Bom, é isso, aqui eu já luteei. Pô, a porra. Não, porra, não. Eu sou louco, eu sou louco. Eu sou louco, eu sou louco. Eu sou louco. Eu sou louco. Ei, Tadjão. Eu. É tu? Já tá, o 20 tá na arma, galera. 20 tá na arma, tá ligado. A agregueira, tô correndo. A agregueira pra fora. Peguei uma... Peguei uma... Peguei uma 1p aqui, mano. Uma MP5. Cabe mais bala, que cê diz? Cabe mais bala dentro do pente, é isso? Cabe mais bala dentro do pente, é isso? Cabe mais bala dentro do pente, é isso? Carregar o pente porque cabe mais bala? Além de 10? Ah, então fala, pô. Cês não fala? Fica aí, que foda, pô. Tá falando que o pente tem 17 munição? Aí, pô. Fui eu, fui eu, fui eu, fui eu, fui eu, perdão, perdão. Tava tentando entender como funcionava. Ah... Aqui acabou, Jado. Aqui acabou, Jado. Aqui acabou, tá? Ô, o monitor da Zoe dá pra botar bolinha? Tá, claro. Ó, o meu jogo tem bolinha sem nada, mano. O meu já tem bolinha aqui. Tirei, viado, aí. Tá, tá. Tá bom. Tá bem, eu acho que nem tem, mano. Tá bem, eu acho que nem tem, mano. É o direito? Carrega? É pra onde? Ah, é o... É, tá X pra deixar... Ah, caralho. Aí sim, porra. Tá fora? Não, eu tô sempre aqui, mano. Com o que? É 9mm, né? É 9mm, né? É 9mm, né? Porra, é você bater em zumbi, mano? Não sei. Cabrito. Caralho, Cabrito chegou e não falou nada. Eu tô aqui, mas... Eu tô aqui, mas... Peraí, peraí. Cê vê o que tem isso aqui, sua porra. Morrer pra caralho, morrer pra caralho. Eu tô aqui, mano. Tô descendo lá pra luptear. Pô, Cabrito. É, fechou comigo aqui. Toma, o barulho. Toma, 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 troca. Vou morrer pra carai, vou morrer pra carai. Vamos lá terminar de lutear, já entramos aqui mano, eu já tô com arma, João já tá com arma. Cadê eu tô com arma? Cadê eu tô com arma? Caramba, eu tô quem? Tá bom, 20 bala no pente, bora o baile. Aqui bateu, rasguei, tá? Posso errar? Posso. Cabrito, pega o zumbi e traz o zumbi pra cá. Vai ser uma trocação limpa. Abre a porta ali e puxa todos os zumbis pra cá senão João vai morrer. Vamos, já foi, já foi, mas eu matei. Matei, matei cinco minutos. Me dá uma banda de dica, cabrito. Olha que eu não sei, eu não sei como é que eu tô com arma de dica. Eu tô com arma de dica, velho. Tem Coca-Cola, comida tem, aqui tem comida. Eu tenho aqui ó, eu tenho aqui ó. Vem aqui ó, vem aqui em cima, vem aqui em cima. Vai no chão e vai no carai. Aqui ó, eu dropei uma pepsi aí pra você ó, dropei uma pepsi, toma que eu vou passar a banda de tomate. Não, já foi, já foi, já foi. Já foi, então tá bom. Bora, bora. Para que tá jogando pepsi no chão, porra. Tá bebendo. Caralho. E aí rapaziada, eu tô giga já. Tem comida, cabrito. Tem comida, cabrito. Tem comida, cabrito. Tem, tem comida aqui, todo mundo. Ah não, é só bebida. Ah não, é só bebida. Tem, tem aqui ó, toma um queijinho. Queijinho, queijinho aí porra, queijinho aqui ó. Queijinho! Queijinho porra. Queijinho, queijinho, queijinho. Ah, 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 ah. Caralho, calmo, calmo. Cara, ele no bombeiro vai ter um machadão, não vai não? Tá no bombeiro, machadão vermelho? Vamos, vamos embora, vamos embora. Chat, chat, mas pode copar o pepsi. E aí, vocês querem que eu vá pro direção de vocês? Ah, toca sempre. Caralho, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Mano, acho que você deu o pepsi pra mim, John. Acho que tu não beijou o pepsi, acho que você deu pra mim. Ah, não, 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 não. Cabrito, pra cá, cabrito, pra cá. Pra esquerda aqui ó, pra cá, pra cá, pra cá. Vai aí. Meu eitado, meu eitado, meu eitado, meu eitado, meu eitado. É, você tá gemendo, viado. É, você não tá sangrando não? Não, parou, parou, meu, por aí. Ah, eu vou pra game party, tá? Calma, 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 vem, vem. Essa direção. Já vem, John. Quando sair daí, vamos esperar o John. Melhor? Vambora, cabrito. Bora, tô com o bote, bai. Tá com a para pra caralhar, né, o boga. Tô com 15. Eu tô com um, 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 um. Tô com um, 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 um. Tô indo na direção de vocês já, hein. Mas não tem parado de doito, não, de doito, não. Tem parado de doito, não. Tem parado de doito, não. É, é, é. De doze, não. Não, né? É de trinta, cara. 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 É de trinta de distância. É de trinta, cara. É de trinta de distância. Aperto, atua, aperto. Bora, bora. Bora, bora, bora. Vamos loteando aqui, vem, vem. Vamos loteando. Por que o meu jogo tá assim? Eu sou sem sangue? Quando fica assim é que você tá fudido agora. Agora, como que para de ficar fudido, eu não sei. Comendo e bebendo. Ah, é? Não, é? Comenta não. Ó, o zumbi ali na aberta, cabrido. Não faz barulho não que eu não tenho arma pra matar zumbi não, velho. Peraí, o motor do carro tá atrás? É, dá a volta. Vamos lá, vamos lá. O zumbi tá vindo, zumbi tá vindo, socorre. Não, não, não mata não, não mata não, não mata não, socorre. Ah, você tem faca? Ah, tá, passou a faca. Corre. Tem que pegar um faca. Tem dois, não vem você. Eu sei, vou fechar a porta aqui. Aqui eu fechei a porta já. Vou entrar aqui e fecha a porta. Tem uma mochila aqui de 63 slots, vou pegar. Pega, cara. Não, já tô, já tô. Capacite. 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 Gui com o seu cuig. Tá mentira? É o vagabundo, mano. Capacite. Capacite. Tem mochila aqui. Priado. Tá jogando contras? Peraí. Lan de canvas bag. Mochila radical. É, então peguei essa aí também. Mas tem outra aqui também. Mano, tem três mochila aqui, velho. É só vir aqui. Aqui passou alguém, certo? Se não tem aqui, é aqui dentro. Ah, aqui dentro ainda. Vou dar um gole, tá? Essa aqui segura a arma. O cara leva um loot, nós quatro juntos, não... Ah, peguei um carro, tá? Cadê? 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 Caralho, já vem pra cá. Vem pra cá que eu peguei o AK-74, venha. Sabe o que vai ficar esse carro? Vai lá pra baixo todo mundo e sai do lado do lado. Caralho, eu esqueci como que anda. Fechar. Birão, os caras estão vendo só barada pra liberar lá, mano. Acabou, tá? Como que anda mesmo? Eu esqueci, eu esqueci como que anda. Calma... Ih, fudeu, vou bater o motor, viado. Esqueci como que anda. Passar a marcha. Viado, tá sem água, que a galera falou. Passar a marcha? É no terra, você não sabe passar a marcha. E aí, para o bigode agora. Calma, calma, a galera falou que tá sem água. Tá sem água, mano. Abri, 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 abri. Tem interesse aí, eu vi. Abre, não posso me enxergar. Quer colocar água? Beber vazio. Tiro, 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 tiro. É que coloca água. Tiro pra lá, pô. Morri. Que? Correu pra zumbi? Entra na porta, carai. Entra na porta, carai. Entra na porta, carai. Tu morreu, viado? Morreu mesmo? Não, 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 não. Entra lá, vê a porta e entra. Tem água? A galera falou que não tem água, pô. Mas tipo, mano, eu tô com um bagutinho, bagutinho. Mara, o que é isso? O que é isso, velho? Aquele bagutinho, uma cordinha. Tipo de água. Tá dando a mara, velho. Tá dando a mara, velho. Tá dando a mara, velho. Tá dando a mara, velho, velho. Não, você não vai pagar, não. Ah, ué. Bora. Eita porra. Tô indo, tô indo, tô indo. Caralho, esse carro aqui tá novinho, viado. Tá bem bom. Chegando, pai. Chegando, pai. Porra, oito mil metros, vi. Alguém tem pente de AK? Caralho, e agora? É o quê? É o quê? Pente de AK. Onde que eu sou, onde que eu tô? Pra me saber o lugar. 776. 786. Tem muito aqui, velho. Não, eu quero pente. Pente. Não é bala, não. É pente. Tá, mas você não quer bala também, não? Eu tenho muito bala também, velho. Não, não. Não precisa pente. Não tem pente? Ah, não. Ah, esse aqui. Esse é esse, ó. É esse? Não, é esse mesmo, porra, cabrinha. É esse, caralho. É esse, caralho. Caralho, viado. E esse aqui? Esse aqui? Esse aqui? Esse aqui? Esse aqui? Esse aqui? Esse aqui, esse aqui, ó. É CPM4. Eu não sei onde que eu tô no mapa. Onde que eu sei que eu tô no mapa, galera? Caralho, cara, o Vinha da Inglaterra. Caralho, Vinha da Inglaterra. 3, 2, 3. Caralho, vai. Caralho, vai. Caralho. Que rolar na mão... Tá, mano? Mas não tinha nem apareceu, mano. Ah, mas é que agora eu tô com um pentão de 30, porra. Aí, Fé, aí, Fedor, aí, ó. Tá, mas ia pra querer não, pra querer não. Qual é? Que foi? Que foi? Que foi? É o cara, é o cara, porra. É 762, 39. Qual? Qual? 762, mano, eu acho que o pent não vai. 762... Ah, mano, essa cara aqui é 545, mano. 762, 39? Não ouvi, não ouvi. Não, relaxa, Cabrito, do pent é errado. Do pent nem vai nessa K aqui, mano. Essa K aqui é 545. Deixa quieto. Essa K aqui é a K errada, viado. Cadê Yu, mano? O cara falou Yu, mas eu não tô vendo Yu nenhum aqui nessa porra, viado. Onde que tá o Yu? Quase matei você, mano. Mata não. Yu aonde, cara? Aqui? Vamo aí, viado. Tá, segue a K, tá cheio. Relaxa, galera, vou chegar. Pronto, pronto. Bora, bora. Patiu, patiu. Yu, Yu sou eu. Calma aí, calma aí. O que é isso? Como é que ela sai? Calma. Vou levar essa K na mochila pra depois, show. Isso aqui vai ficar aqui. Ok. Bravo. Os corredores peguei. Meu Deus, eu peguei. Meu Deus, eu peguei. Meu Deus, eu peguei. Não, eu peguei de 2 só, viado. Vem, Cabri. Oi, Cabri. Senta aqui em cima, senta. Senta aqui em cima, senta. Senta aqui em cima. Que isso, cara? Senta aí. Senta aí. Vai, Cabri. Senta aí. É isso. É isso. Senta aí, Cabri. Senta aí, Cabri. Senta aí, Cabri. Vai, safada. Pica aqui, peraí. Peraí. Alguém tem mais pente aí? Pente de 5, 4, 5. Munição de 12. Cabrito. Cabrito. Vai, 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 vai. Munição de 12. Como é que joga assim? Eu tô segurando minha mão. Como é que eu te joga? Meu Deus. Porra, Cabri. Porra, Cabri. Vai me bater, porra. Porra, Cabri. Todo mundo tá vendo. Sai daqui. Sai daqui. Vamos sair daqui, mano. Mano, eu preciso de munição de 12. Ninguém tem. Não, não, não. Eu fui, mano. Eu fui. Valeu, vocês vão morrer aí. Bora, bora. Bora, bora. Calma aí. Deixa eu só trocar de mochila. Não sai daqui. Caralho. Caralho. Não acaba minha mão, viada. Como é que joga em minha mão? Joga! Não tá indo. Vai, vai. Vai, vai. Ele tá andando com a smoke na mão? Eu fui. Eu fui. Ele tá andando com a smoke na mão? É isso? Entra! 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 Aqui tem lute aqui nesses... Não, 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 não. Tem lute. Tem lute. Tem lute. Tem lute. Não, vem na moral. Tem aqui, rapicó. A boa, a boa tá aqui. Tô aqui, tô aqui. Cadê, cadê? Essa é a brava boa que eu consigo levar. Sai cabrinho, sai cabrinho, sai cabrinho. Não tá com fome não. Dê um que aí, dê um que aí. Vamos pegar. Calma aí, caralho. Tá pegando a minha comida, porra? Calma aí, deixa eu beber aqui. Tô com fome, né amigão? Tô com fome. Calma aí que eu vou pegar essa mochila aí, tô só passando o loot. Caralho, eles precisam de uma para de tudo aí. Irmão, vamos te avisar. É um monte do rato, doeu? Onde que é? Pode usar merda? Agora não vai pegar essa cara aqui e vai botar ela aqui, ó. Nossa, tem um evento aqui em cima de nós. Chamar Duquinha da Rio. Vou diminuir então. Viu? Vou diminuir. Bora na terceira marcha. Bora com o caralho. Calma aí, deixa eu abrir esse caixinho de munição. Cara, 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 cara. Então, eu vou passar. Tá ligado? Tá ligado? Vamos matar. Aqui é atirador de elite, vai ser uma só. Aqui é uma só, filho. Não, vou acelerar não, a galera falou pra não acelerar. A 60 tá bom, 6km, eu vou chegar lá em... 1 minuto, 2 minuto, 3 minuto. Onde que é a casa? Na direção INE, vem aí. Cabe um carro dentro? Cabe um carro dentro? Cabe, 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 com o TT tem lá, com o TT tem um minhão, com a radeira também, pô. Guardou o outro caminhão. Ué, não tem que melhorar não? Caminhão, cabrido, caminhão, cabrido. Deportiva. Deportiva. Quase me deu logo. Ué, juro que eu peguei um minhão V. Ô, tem mandado, tem mandado, é cura. Eu curo você, eu curo. Caraca, você não tá sangrando, mano. Você não tá sangrando. Não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Bora então, Patio. Bora então, Patio. Bora. Vamos lá pra casa. Vamos por aqui pra casa. Vem, vem. Tá certo. Skip, estamos voltando pra casa, tá? Tranquilo, vamos. Vamos lá, vamos esvaziar um pouco do loot e voltar pro round 2, enquanto Skip não vem. Aí, tá vendo? Falou, falou que não era pra vir pro airfield, ó. Tamo voltando pra casa. Os três vivem com o loot. Calma aí, Zico. Zico, todo mundo já tá dando agachado. Beleza, eu tô com uma, duas, três, quatro armas, todas com munição. Toma aí, Zico. Toma aí, Zico. Vamos pegar o carro. Entra na cabeça do meu carro, Rabicó, pra ver se é arma merda. Fica aí na frente do meu carro. Pra tu ver. Se eu não te jogo por alto, pega o teu loot. Ei, Zico. Oi. O que é isso, porra? Ai, caralho, tá me distraindo aí, ó. Tava fudendo o motor do carro, eu. Aí, tá vendo? É foda. Isso aí não dá, acabou o dia. Caralho, eu vi uma forçada no motor, tava lá no vermelho, Gabi. Caralho, chegou a GB. Ah, ele. Ó, tô passando por outro carro aqui, ó. Ó, tô passando por outro carro aqui, ó. Bredi. Bredi. Tô vendo não. Bora, bora. Peguei a rua certa? Peguei. Bredi. Bora, bora. Eu tô com medo de essa foto apagada porque tem um evento aqui na nossa esquerda, mano. Como é, amigo? Tem um evento aqui na nossa esquerda. Mano, nós temos que ficar com esse carro aqui, só ir nos airdrops, viado. Essa aqui é a pira. Ah, airdrop. Vi meu, já pega o carro. Chega primeiro. Vagabundo tudo correndo a pé. É, 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 é. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Vai resenar os servidores daqui a 20 minutos, mano. A gente podia pegar aí e foi o DROM. Carro, e lá, pronto. Arrigado na corona. É. Entra. Exato. Ah, lei tá pô... Ah, lei tá pô... Não tem nada, ele tá publicinho. Tá publicinho. Vai falar a verdade que eu já peguei já o controle desse carro aqui. Mano, no meu jogo eu vejo tudo toda hora, mano. Não sei o que vocês estão fazendo aí não. Eu não mexi em nada, não tenho nenhum fio, tem isso aí mesmo que tu escutou falar, eu gaguejei? Gaguejei. 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 Cadê o Yu? Tô subindo. Relaxa. Eita porra, que eu achei aqui? Que? Que? Não sei mano, apareceu um... Ah vai te tomando o cu, achei nada não. Porra, tá viagem rando aí, porra. Cabrito, Cabrito. 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 Tem gente aí. Vai na cidade ali na principal, no barulho ali. Onde? Na polícia, polícia. Como que vai te apê? Tô no conheço. Aperta M e abre aí que é um negócio azul. É a polícia. Cadê? 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 Ah tá. Tá. Vou com você. Vem, vem. A luminária ali tá muito... Já ia tomar. Tem bateria de caminhão aqui. Tem bateria de caminhão aqui. É então. Leva, leva. Já tá me indo pra baixo. Eu acelerei. Ah galera. Eu pego, eu pego, eu pego. Esse retão aqui é velocidade. Eita morra. Estamos indo pra baixo agora olhando. Acho que era melhor você ir correndo. Tu tem alguém fazendo? Aqui é uma descanso. No filme da Alkenade. Aqui é uma descanso. No filme da Alkenade. Caramba, não tem nada. As portas todas... Colete! 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 Peguei colete! É que bateu, tá? Caralho, você bateu aqui, velho. Bate não, bate não. Vai chegar igual o 350 que o Shadow devolveu pro Dalla. Caralho, o Dalla foi parar o carro. Ah, nem fudendo. Tem uma árvore caída na minha frente. Vagabundo acha. Eu vou parar mesmo. Não tem nada aqui, mano. Vamos andar baixo. Esse 350 aí o Dalla tá pedindo até a borracha do câmbio. Aqui, tem colete cabrito. Aqui, em cima. Aí, pega aí que eu tô indo pra base. Colete ruim, mas tem. Melhor do que nada. Aqui na esquerda, aqui na esquerda ali. Pra embaixo. Pra embaixo. Caralho, tá anoitecendo, velho. Tem que tirar essa... Essa... Essa luz daqui urgente. Estouramento mesmo. Será que vai ter um player logo aqui pra me dar azar? Vai, com certeza vai ter. Vai, com certeza vai ter. Vamos lá, dois na parte, hein. Vamos lá, dois na parte, hein. Vamos guardar a coisa, né? Vamos guardar a coisa, né? Tô aqui já, já cheguei. Bateria aqui, ó. Meu amor, bezerro, bezerro. Pô, Deus, não tem espaço mais, mano. Acabou o espaço da base. Como? Não tá tendo espaço. Tá voltando agora a coloração do jogo, rapaziada. Meu sangue. Agora ficou show aqui. Pisa braba, tá? Aí forcei, tá? Ai, caralho. Que que pode no motor? A repimboca? Quando... Quando... É a repimboca? É a repimboca? É a repimboca da parafuseta, lá mesmo. Por que tá trocando a gente toda hora? Por que tá trocando a gente toda hora? Por que você vazou, né? Porque você vazou, né? Olha aí pra você não vazar de novo, mano. Acabei de parar, acabei de parar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nada não é possível, mano. Cara, tô afim de meter o carro no mato. E aí? E aí, Danaca? 7.2357. 7.2357. 7.2354. Ok, ok. É, eu acho que carro é uma coisa muito importante pra mim escaralhar. Não dá pra ir, viado. Tenho que ir pela rua, viado. Vem, vem, vem. Tá. É, dele, tá chegando, tá chegando, relaxa. Tá do lado já. Esse cara falou que é um carro, não é um trator. Esse cara falou que é um carro, não é um trator. Hum. Tá, deixa eu ver se tem pente pra cá. Eu vou ficar aqui. Se tiver, eu vou ficar cá. Se não tiver, eu vou deixar. É, onde que é que eu tenho que subir? Dá um ponto aí no mapa, não dá? Mano, olha pra gente. Você não tá vendo a gente, não? O negócio? Eu tô, né? Mas é que a rua faz curva, né? Às vezes eu fico de lado. Aí eu não consigo ver você no mapa, mano. Meu mapa não parece você. 3.570, 7.2. Que porra é esse aqui? Que porra é esse aqui no chaco? Caralho, tá anoitecendo, viado. Joga fora o nosso. Tem farol, joga o farol. Caralho. Saco, diminui o recório. É, falaram que é o mais roubado que diminui o recório. L. Mas a K não tem pente. A K vai ter que ficar aí, mano. E acabou. Tá vagabundo ver aqui, ó. Já meto farolhete no olho e atropelo. Eu queria pegar um otário no meio da rua correndo a ficar, viado. A K vai ficar, não. Não tem munição, eu não entendo. Que? Fui emboscado, galera. Fudeu. Fudeu. Fudeu, né? Fudeu, né? Porra, três carros. Ah, bora lá, bora. Para ali nunca. Nem se tivesse uma pessoa gritando e pedindo ajuda. para ali, mano. Ah, bora, bora. Cais, aquela chuveira. É, isso aí, uma chuveira, uma chuveira. É, tem uma chuveira. É, tem uma chuveira de feminino. Tipo uma merda de tropa. Quando eu estiver entrando no Rio de Janeiro aqui, eu estou indo tão longe que eu estiver entrando no Rio de Janeiro, eu vou mandar uma piscadinha já de morador. Piscadinha já de morador. Para poder os caras não meterem bala, né? Paaa, pode ter nada. Deixa eu ver. Pó, pode ter nada. Tem esse aqui, ó. Tem esse outro e vou levar. Cara, tô subindo, mano. Tô subindo, tô subindo. Aqui eu fui, tá? Tá, tá. Eu vou levar aqui tudo. Deixa eu ver aqui. Vai reto. Cara, quer que eu diga a melhor coisa que tá até agora? Cara, seguinte, não tá gastando muita gasolina, então não importa, eu vou chegar aí. E é isso, mano. Caralho, que vontade de me meter no meio dessas montanhas aqui, ó. Eita, aqui eu não faço essa curva, não. Foi direto. Que isso, porra, não tá fazendo a curva direito, não. Agora vai, hein, troca. Já peguei uma fada pra matar Jupi mesmo. Como que você já tem carro? Ué, tava andando lá na cidade, encontrei um. Você está indo pra militar e aqui a cidade aqui... Eita, porra, entrei num quadrado. Aqui eu tô perdido, tá? E o Cé vai cair. Caralho, aqui eu vi... Sem xingar dentro da igreja, cabrito. Eu não entendo, por que eu tô gastando pau. H é o quê? Eita, buzina. Sem xingar dentro da igreja. Peraí, peraí, peraí. É aquela rua ali. Vai perder um mod. Já avisou, já avisou. Cabrito, deixa eu testar um negócio aqui, rapidinho. Peraí, 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 calma aí. Deixa eu ver se um tiro no seu poleitor vai. O quê? O quê? Peraí, peraí. Tiro, tiro. Tiro, tiro. É, é. Peraí, eu tô muito meado, eu tô com muita de vida. Eu tô com muita de vida. Vai lá, vai lá. 3, 2, 1. Eu vou. Vai, vai. Vai, vai. Perdoa, vai cair em 15. É, falo lá o cara aqui. Eu vou lá pra animar, mano. Vamos lá, vamos lá. Rapidão, rapidão. Tá dentro. Cadê o monoskype? Ô, monoskype. Oi, viado. Ô, viado, tô indo. Você acha que é um carro, não é nave espacial, não, viado? Tá foda, viado. Eu tô lutando aqui. Não é bicicleta. Não é bicicleta. É, você tá achando o quê? Não é bicicleta. Viado, parece que até... Caiu. Viado, tô andando aqui no lugar, parece até a fazenda lá do John, mano. Só tem mato, viado. De um lado e do outro. Tô na roça aqui. Mano, ninguém tem munição de 12. Munição de 12. Ninguém? 12 A. 12 A. 12 A. 12 A. Aí, eu peguei. Tô subindo. Tu quer o... 5, 5? 5, 5, 5. Eu aceito. 5, eu aceito. Tá, tá. Tomando aí. Eu tô com... Pera aí, deixa pra cá, 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 pra cá. Calma aí, calma aí, ó. 5, 6, 6, 6. Não, eu te devolvo o pente ainda. Mas tira... Eu tô que devolvo o pente, ó. Eu vou tirar aqui, ó. Pega aqui o pente, não, 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 pega o pente. Você guarda aí pra tua arma aí, ó. Pronto, ó. Toma aí o pente. Eu quero dar a sua arma ali, ó. É, mas eu quero dar a sua arma ali, né? Tá, bora, bora. É, assim, mas quando você achar, entendeu? Vamos lá, então. Partiu, 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 partiu. Partiu, porra. Partiu, porra. Partiu. Mano, deixa eu só fazer um teste, cabrito. Rapidão. Eu vou dar dois tiros, posso? Mas vou morrer, cara. É esse, cara. Você vai dar um tiro nele. Que porra que teste é esse? Não, porra. Eu vou dar dentro da igreja aqui pra fazer menos barulho. Deixa eu ver. 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 Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Aí, Joãozinho, ó. Tem outro carro aqui, ó, Joãozinho, ó. Ele vai pra dois, ó. Tá bom? Eu só... Não, não, não. Eu queria testar pra ver como que remuniciava essa doze, mano. É, tá bom pra... É. Aqui, ó, Joãozinho. Carro bonzinho, ó. Bora. Esse aí, ele é muito pobre, ó. Cadê? 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 Cadê o carro, né, Skip? Caraca, cara. Tem um carro aqui, ó. Você vem aqui pegar, ó. O carro aqui é bonzinho, pera. Tem um gosto, pô. Eu não gosto desses. Não gosto. O que mais você faz é isso, cara? Maluco, nunca. Eu tô no 7 da mão, daqui a pouco eu vou entrar. Fazendo outra parada aqui. Como que liga... Ah, não, não tenho. Deixa eu ir quieto. Esse carro aqui tá bonzinho. Tá com os quatro pneus. Só ir ali pegar. Bateu, mano. Nem fodendo, mano. Marca o carro. Ô, Skip. Marquei. Marquei. Mas tá pegando aquele carro ali, Skip? Com certeza tá, tava com as quatro rodas, tava tudo. Bora, John. Eu tô indo pra ir, John. Fudeu com o carro, Skip? Não, não, achei outro carro no caminho, deixei marcado. Boa, isso aí, aí eu gostei. Pô, esse carro é lentão também que cê tá, hein? Ah, peguei lá na cidade, tá aí embaixo. Cabrito vazou a senha, mano, eu acho. De novo? Não, caiu energia. Não, não tem nada a ver, cara. Você pode achar o carro completo, pode achar o carro sem o pneu, você pode achar o carro sem a bateria, você pode achar o carro sem água, pode achar o carro de qualquer jeito. Mano, achei um mozinho, velho. Voltei, voltei. O quê? Não, não, fiz. Ainda não sei. Mano, do nada esse cara invadindo a nossa carro, que ninguém nem chamou e meteu nesse novo. Que isso, cara? O cara quer me tirar já. Ai, aqui foi, tá? Puta que pariu. Eu já ando junto, me esculachando, pô. Como você tem, meu irmão? Me fala uma cidade aí que é de vocês. Tô chegando, mano. Tô chegando perto da militar. É... Tô a dois mil quilômetros, pô. De vocês, pô. Tô chegando. De carro então... Tô a gris, chino. Caralho, o carro... Cara, quer saber? Vou de farol abaixado. Foda-se, galera. Mano, eu tô com três armas aqui agora. Mano, porra. Se tiver que bater, deixa bater. Quem vai morrer é o cara. Não sou... Você meteu o carrão nervoso, mano. Calma aí que eu só armeiro aqui. Mano, eu tô com duas doze. Eu tô com duas doze, viado. Deixa eu voltar na base, mano. Mano, para de guardar essa doze aí, mano. Essa doze é ruim. Oi? Não, não sabia que eu tava com duas não, viado. Ah, deixei marcado no outro carro. Se tu quiser ir lá pegar, tá na marcação minha. Caralho! Marcação, tira, marcação. Aprendeu o trocado de marcha? Ué? Tô trocando. Quanto tempo que o server reseta? Dez minutos, mano. Eu acho que eu não chego aí, não. Eu já tô aqui na... No bagulho de polícia, mano. Para lutear. Calma aí, eu peguei duas doze aqui. Mano, mas tá com muito carro no servidor, né? Qual que é a doze aqui, mano? Aqui, ó. Passando por outro carro, ó. Tá, eu tô usando aqui tá ruim, vou guardar de novo. Todos aqueles carrinhos ali? Vou guardar de novo. Se você pegar a peça dele, o pneu, quando você ver um carro é só montar, pô. Cada um vem faltando uma peça. O seu tá novinho. Não, esse aqui tá zero bala, né? Tá zero, tá zero. Gasolina, pô. Acho que não tá baixando não a gasolina. Nem a gasolina, nem a água. Não tô enxergando nada. Tá horrível de enxergar esse jogo. Tá igual a comida. Acho que nada tá baixando, tá ligado? Minha comida, eu joguei todas as minhas comidas fora, tá de boa. É, mas quando o seu sangue abaixa, você precisa dela. Não, tá baixando sim. Tá baixando devagar, mas tá baixando. O meu tá na metade. Eu acho que agora, pega a visão. Tá bem, né? Agora com o reset. O reset. Esse reset eu acho que os cara corrigiu isso aí, mano. Então fica atento nisso, tá? Da comida. Aqui eu não ligo o farol nem fudendo. Tem que passar pelo meio da sociedade. Vai vir na praça de atualização, John. O quê? É, agora. Vai reiniciar agora. Já começa a pegar comida. Aí pega a boca. Tiro, tá? Cala ali, cala ali, cala ali. Que isso, meu Deus do céu. Era só pra ver se não tinha gente. Nossa senhora. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Segunda, terceira marcha. Mete o pé, mete o pé. Você não tá no BBB? Você não acredita. Eu fui... Mano, eu tava na porta. Minha mala. Eita porra, joguei antes. Pronto pra entrar. Os caras chegam lá e falam que é outra gente. Cadê você? Cadê, cadê, cadê? Alô, alô. Calma aí, o que tá acontecendo, John? O que você tá falando aí, John? Calma aí, calma aí. Tem gente aqui? Fala aí, fala aí, Rabicó. Ah, ah. Não tá pegando. Não tá... Você botou bateria? Entendi bateria. É, tem que botar bateria. Pô, eu achando que tinha gente aqui se gritando igual um maluco. Entendi, foi nada. Cheguei aqui o John com o Viper aberto. Eu fui, tá? Eu usava essa merda e tudo. Tem que ter bateria. Mas tiro, viado. Eu botei bateria na base. Se quiser voltar lá e pegar. Não. Eu vou aqui, ó. Pega a visão aqui. Pega a visão. Vou ficar aqui, ó. Porrisete. Foda-se. Vou dormir aqui. Ah, nem fodendo. Vai ter água. Na delega? É. Quer dizer, dorme na frente dela, tá ligado? Pra não bugar, né? É. Vamos dormir na frente dela. Ah, é. Pra não bugar. Eu quero que se foda. Tô aqui, mano. Galera, eu tô tentando ir pra vocês, tá? É, percebi, né? A verdade é o seguinte. Que agora eu já tô em um lugar. Se vocês não me ajudarem, se eu não parar. Eu não vou chegar nunca. Porque é o seguinte. Eu não sei onde que é a base. Tem que me falar no mapa onde que é. Caralho, tá marcado, mano! Marjon, tá marcado. Pra mim olhar, mas eu não sei. Já falei a cidade vinte vezes. Ô, viado. Já tô passando aqui, já tá tendo tiro. É só falar o nome da cidade. De novo? Pergunta. Olha pro chat. Olha pro chat, que o chat já sabe. Qual que é o nome, galera, da cidade? Grichino. Grichino, ok. O do Conde. Grichino, onde que fica? Mano, você correndo chegava mais rápido, na moral mesmo. Não é possível. Manda um slip-in-shut pra eu reagir. Para o Eric, o cara falou aqui. Onde que é Grichino, mano? Eu tenho que pegar uma rua pra esquerda. Abre e aperta N. Achei, achei. Achei. Vou pegar a próxima da frente, pra esquerda, e vou dar em Grichino, hein? Eu vou dar em Grichino. Olha ele. É sério, pô. Vou pegar a próxima da frente. Cadê? Já vou puxar o Zigo pra jogar com o nome. Ô, Zigo, tá sozinho aí, Zigo? Tá sozinho? Já entra aqui com nós, pô. Não precisa de gente. Já deu o portão aberto. Eu tô comprando VIP aqui. Já entrei com nós, pô. Já entrei com nós, mano. Tá lotado, servidor? Oi, tá. Caralho. Fusar boa. Já entra com nós aí, Zigo. Caralho. Bora. Já precisa de gente pra dar bala, mano. Nosso time não tem ninguém online, estéreo, escabrito, ninguém. Tá aqui. Aí, ó. Caralho. Você tá com os caras já, Zigo? Ou não? Tá com os caras já? Caralho, viado. Mano, ontem nós jogamos só de forfã mesmo. Então eu vou botar você aqui no nosso grupo, já pra você saber se é os caras. Vamos morrer. Zigo é tryhard, viu? Já avisa logo. Skip e rabicota em mira. Aí, fudeu. Você vai esperar reiniciar o server? Já vem, Zigo. Eu vou lá pegar uma água então, mano. Vou aproveitar que vai reiniciar. Vou descer pra pegar um... Cadê? Manda os react aí, tropa. Show. Vai, vai, vai. Piado. Tô achando que o carro tá pra botar? Aí é foda. É bom tu chegar antes de reiniciar o server, hein? Show. Vou lá pegar minha aguinha. Ai, o boneco... Ah, tá. O boneco some depois de 15 segundos. Show. Pego de homologs. Ó, vou pegar minha aguinha. Que bravo. Na verdade, vou mostrar nesse copo aqui que o vagabundo vai falar que eu tô tomando o copo aqui. Calma aí. Foi banido do seu servidor de DayZ. Por esse motivo aqui. E... Cara, eu acho que... Não passa de um mal-entendido. É... Eu posso te explicar tudo o que aconteceu. Sabe? Eu sou um rapaz puro. Queria muito ter... O passado era escuro, né, Biro? E eu queria saber... Se eu... Eu mandei os caras liberar, pô. O passado te condena, né? Porque os caras pegou a lista gigantesca. Cadê? Ele tá no servidor já. Não, tá ali no futebol. Cadê? Tinha falado com os caras, pô. Cadê os caras aqui? Não sei se eles estão aqui. Os admin. Vou mandar uma mensagem aqui no zap pra ele. Cadê? Cadê, porra? Streamer. Foi. Olha aqui. Olha o gigante que comprou a roupa da Siena. Manda a Steam do Biro. Cadê? Cadê, Biro? Qual a sua Steam, Biro? Viro. Pediram a Steam dele. Mano. Eu não matei ele, mano. Olha. Como que eu não acertei? Meu Deus, tem cara comigo. Eu sou muito ruim, mano. Tem cara aí? Tem cara pra caralho, velho. Eu não acertei. Era pra ele ter morrido, mano. Tem bala, por favor, mano. Que eu mate esse cara. Olha. Olha o tiro. Tem bala, tem bala. Olha o tiro que ele me deu. Sério, louco. Caralho. Olha o cara jogando. Ai, 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 ai. Que isso? Que? Flip essa porra. Que? Flip essa porra. Flip essa porra. Ai, 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 ai. Esqueira tá botando... Ei, Skip. Gordinho, tela, gordinho os caralho, porra. Ai, 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 ai. Caralho, início. Skip. Toma. Flip essa porra. Skip. Ai, 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 ai. Skip, alô? Agora eu tô escutando. Tô escutando. É. O que ele tá falando, hein? Toma. Alô. Isso aí ainda tá 3.000 km, mano? Não é possível um negócio desse, não. Ele tá te ouvindo, Joe. Você tá ouvindo ele? Calma. Ele deve ter me mutado. Ele é desses. Já tô escutando. Caralho, esse cara tá cheio de... Olha, deve ser... Caralho, é pro player, mano. Tô chegando, família. Ô, 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 Skip. O cara tá metendo drop shot e os caralho matando, mano. Ih, é pro player, mano. É pro player esse cara aí. Niri-Gun. Ni-Nai-Gun. Caralho, olha aquele parado do cara. Humilhado simplesmente. Olha isso aqui. Mano, ele joga das antigas aí. Tá bom, viado. Que isso? Era show, o tempo, né? Pode vir os seis do meu time que nós não matamos ele. Os seis. Os seis. Os seis do meu time. Os seis do meu time não matamos. Ô, Skip, esse cara nós temos que puxar pro time nosso, caralho. Porra. Recruta o cara, Skip. Manda o pix pro cara, mano. Compre o cara, caralho. Compre o cara, mano. O bagulho é esse, mano. Eu preciso de um cara bom, mano. Um, um pra falar. Vamos, Rieto. Caralho. Eu vou botar meu boneco gordinho também. É, bota, bota. Porque ele pegou muito item, John. Aí ele fica meio que fofo. Ai, meu Deus do céu. Eu não tô escutando isso, não. Ô, seu inseto. Se você ver... Caralho, essa tela aqui do jogo aqui é sinistra, hein, gordo. Se você ver, o cara tá gordo. Muita tela gorda. Penduraram, maluca. Pendurado o maluco ali, ó. Skip, tem que fechar tudo, tá? Pra funcionar. Ah, é? Abre o jogo de novo? Aham. Tudo. Sair. Tem filtro de NVIDIA que o jogo de noite parece dia. Como que abre NVIDIA? Filter, NVIDIA, filter. Foda-se, eu não vou ficar usando essas porra, não, mano. Tô pra mim divertir. Não, precisa não, gente. Tá pra se divertir, cara. Não deixa os caras aí viver o jogo, porra. A gente tá pra se divertir. Tem que fazer conteúdo, porra. Passar fome, morrer junto, comer. Tem que chamar ele pra jogar com nós. Não tem como ficar ele com mais seis não, Skip. Dá certo, não chama ele aí. Já vou convocar. Eu vou convocar ele, pode, Skip? Vou convocar ele. Posso convocar um camisa dez? Porra, um camisa dez. Como que é o nome dele, rapaziada? Já é igual o Bunes querendo botar ele com o Galo Chico, o Bunes. Não, não, não tô mais lá, não. Como que é o nome dele? Eu vou chamar pra vocês. Não, mas relaxa, relaxa. Mas relaxa, vamos brincar da nossa jeito, senão... Rabicó seis. Vamos brincar nós, senão... Tô entrando aqui. Ah, é, eu já tô, já. Tô só esperando voltar. Quando voltar, você avisa aí. Dá um F5 aí. Acho que esse... Mas já voltou o seu? Vai voltar. Não vou voltar. Tá abriu, tá abriu, foi. Serve três, né? Serve dois, tá encerrado. Tem que fechar de novo, será? Fecha, tem que fechar o Launcher. De novo? É, o Launcher. Mas eu já fechei, já fechei e abri. Será que eu vou ter que ir de novo? Você entrou? Aham. Ah, se você entrou, eu vou fechar. Tem que fechar o Launcher. Ah, tá, o Launcher eu não fechei. O chat do Skip te ama, Gil. Me odeia, pô. Não, pô, tá certo. Mas eu acho que se a gente botar muito pra rádio, a galera que tá querendo brincar... Tipo, eu acho que a gente tem que pensar em todo mundo que tá brincando junto com a gente. Vovô, anarquia, os caras que é novo. Tipo, eles tão brincando lá de boa. Então, eu acho que os caras brincarem de boa. Vamos brincar de boa. Caralho, como é que eu sei, hein? Como é que eu sei, hein? Não voltou não, servidor. Mas no recente, John, que é melhor. Não voltou não, não voltou não, não voltou não. Eu deixei já em favorito, já tá aqui já. Mas não voltou não. Eles devem estar atualizando. Tem um outro launcher ainda do... Do DZ que abre mais rápido. Acho que os caras falaram que esse aqui é melhor. É melhor usar o original. Voltei. Você voltou? O Origins. Se não pode tirar bug aqui, rapaz. Se não pode, tinha bug aqui, rapaz. Eles tão de sacanagem já. Cabrito disse que a energia da casa dele caiu. É foda, não paga a conta. O Stereo nem apareceu. Jack Kika do time, os dois. Cabrito nem tá jogando esse filho da mãe. Quem que você vai chamar, Skip, pra completar? Falta mais um. Tem o Caio, que já tá lá no grupo já. Diz que chega mais tarde. Tipo, tem leite no seu peixe? Não, não é leite não, mano. Me cortei fazendo a barba. Aí eu peguei um pouquinho de... Negócio no banheiro... Opa! É o quê? Opa! É o Biro. O Biro, o Biro? O Biro foi liberado no Ciro. Opa! Caralho, mano. O pior é que tá com barulho mesmo, mano. Muito alto. Como que essa porra tá tão alto assim, mano? Esse gritilador tá longe que sua porra. Eu tô escutando agora. Caralho! O da fome! Mostrou no urro da fome, hein? Vem agora! Baruxa! Caralho, mano. Nem fudendo. Ele não tá fazendo esse barulho na vida real. Tá ligado? Usa Philips, beijo que tu não se corta. Ô, John, você faz a barba com o cordilete. Com o barbeiro. Que isso, cara? Não tô nessa aí, não, pô. Calma aí, pô. É, pô. Uma vez por semana tem que se cuidar, acho que. Sair de casa, fazer o cabelo, barba, bigode. Não, uma vez a semana. Uma vez a semana, mano. Que isso? A cada duas semanas a sobrancelha ali, tá ligado? Pelo amor de Deus, pô. Eu faço cada semana a sobrancelha, barba, é tudo. Barba, bigode. Calma, calma, pô. Mas tá fazendo a sobrancelha na navalha? É, na navalha, pô. Faz na ceirinha aqui um dia pra tu ver. Dói pra caralho. Depois você se acostuma, pô. Acostuma o caralho, e fui na pinça, na linha, já foi em tudo, e não acostuma. É, rapaz, uma vez por semana, caralho. Eu tava tomando banho uma vez por semana, imagina, cortou o cabelo. Brincava muito pra banho, viado. Não é pra mim não, pesadíssimo. Marcos. Sextante de bobeira, né? Você carregou o celular da live? Não, né? Porque ele tá aqui. De 40 conto nosso aí. Barbeiro especializado, tipo o Jassa. Tesoura de cima fica atrás, pô. Já, já tem o IRR. Que horas a gente sai de casa? Sabe? Oito horas lá. Oito lá? Mais a oito. Vamos sair de casa sete e meia. Sete e meia. É, ele que é o bom. Mano, eu ouvi dizer que ia ter uma guerra aqui no Brasil, viado. Eu comprei e foi logo umas munição. Cara, esse ajudou não voltou mesmo. Sextante de meia, dois. Voltou dois. Comprou uma caixa. Tô com dor, mano. Não consegui dormir direito, não. Oito da manhã tava de pé mandando mensagem aqui. Vamos jogar. Mano, eu fui dormir seis horas, acordei às dez também no craque. Ontem eu fiquei sem luz. Tô três horas da manhã, mano. Comprou minha Ferrari, por favor. E aí, ó. Aí, ó. Saiu o vídeo. Cara, é o shape. Tá tomado. Aí, chat, ó. Como é que tá o jeito? Porra, mas o cara, o meio pro câmera angular melhor, né? O negócio, fazer a boa, né? Porra. Olha aí a foto aí. Que isso. Voltou, voltou? Estamos voltando, né? Voltou? Acho que não, né? Por que o vagabundo do Sterling tá abrindo GTA? Não foi treino perfeito que nem aqui. Mas só de ir suar um pouquinho, já muda. Você ligou seu treinador pra... Deixa eu ver. Você? Aí, chat. Não, 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 não. Aqui, acabou. Se ele tiver abrindo GTA, aqui, acabou. Eu quero chegar em 10, você dá? Já vai abrir uma vaga, né? Você dá pra chegar em 10? É, aqui, acabou. 15 a 16. Você tá melhor. Caralho. Eu sabia que ele falava isso. Ah, e aí, Skip? O que que a gente fala pra ele? Ah, no GTA, viado. É, tá no GTA. Tá indo, né, chat? Natural, né, mano? Sem Nick? Nem chip tu tem, cara. Nem chip tu tem. Fica tomando GH, Skip. Isso é antes pra depois. Toma. Isso é tudo. Cabelo mudou. Seu peitoral já secou mais, seu abdômen secou mais, sua lombar secou mais. Mesmo você fazendo a cirurgia... Eu perdi 100 quilos, rapaziada. Tava pior. Foi o dia que eu fiquei 15 horas dormindo. Tava pior, John. Você tá no físico já, porra. Pelo amor de Deus. Você quer virar bodybuilder? Faz o seguinte. Arruma uma luta pra mim no FMS. Olha ele como vai. Dá pra você usar seu Twitter? Dá pra você fazer uma graça pra mim? Olha ele como vai. Pode ser lá no maluco que bateu no nosso amigo, o Chevy. É em physique? Cavalo. Eu e mais um? Caralho, mano. O Chevy virou piada mesmo, né, mano? Calma aí, porra. Não tem como. Os caras estão esculachando já, mano. Virou piada já, mano. Dormiu, dormiu, dormiu. Dilera falando, você falando. Esquece. Que isso? Eu tô falando o quê, cara? Tô falando que vou lá vingar o maluco, porra. Foi de soninho, porra. Ué, ué. Cênico mandando clipada. Calma aí. Aí é outra coisa. Tá vendo? Eu tô falando bagulho na moral, tu já tá de gastação, viado. Hã? Cênico jogou logo, foi num Instagram, porra. Ô, Skip, eu quero fazer um evento de luta, mano. Você quer lutar com quem? Eu ia lutar lá já, né? Ia descontar lá, mas... Tô querendo... Eu tô querendo fazer uma luta, tá bom? Obrigado, pô, galera. Falta aí, só botar aí com outro stream aí, pô. Na mesma pegada, a gente começa a treinar junto e já era. Qual stream? Tu escolhe aí, pô. Tu escolhe aí, pô. É por views. Eu quero um, fala aí qual que tem. É por views ou o quê? Caralho. É o quê? Por views. Por views? Não, pô, qualquer coisa, pô. É, mas tem que vender, né? O card, né? Vai vender na hora, pô. Vou fazer, vou fazer o evento, pô. Eu serei que nós vamos montar um evento de luta. Lá aqui na Twitch. Boa, caralho. Entendeu? Aham. Não é o chat? O foda é os caras aceitar, né, mano? Ele vai tentar botar uma galera aí. Quem aceitar? Os caras, né? Tipo, tem muita gente que tem medo, tá ligado? Aí quer um milhão pra entrar no ringue e não vai trazer cem mil pessoas pra assistir, entendeu? É isso, pô. Calma aí. É, ué, tem uns caras que é assim, pô. Que é um milhão pra pisar no ringue, pô. Mas não vai trazer cem mil pessoas. Caralho, tá igual o Bambam? Se o Bambam contra o Popó atirou três, quatro... Não, não, não. Calma. É o Popó e o Bambam. É. Vendeu a luta que nem o... Né? É, exatamente, ué. O cara tá achando que é o Popó e que é o Bambam. Ó o Lanik. Lanik falou, eu luto contra o Skip. Aí, ó. Que boa. Aí, Skip. Deixa eu ver aqui. É isso, ele fez o desafio. Eu já vou aqui, Lanik. Caralho. L, A, N, qual que é? Aqui é o Lanik. L, A, N, N, K. Vamos ver aqui. Cadê o Insta? É o Insta aqui, ó. O Insta aqui, ó o Insta. Mas o Lanik, ele tá adiantado, pô. Ele luta faz tempo já. Aí, ó. Lanik luta? Aí é fã. É, Skip já tem o shape que ele vai demorar, né? Lanik tem que ser o cara mais do seu tamanho, mano. Skip é muito grandão. O peso não iguala, não chega perto. Ih, já tá peidando. Lanik já luta o quê? Já tá peidando. Mano, se eu não me engano, ele faz um box. Treino um ano, 95 quilos. Dá uns porradão fudido. Já treino um ano. Não, não, mas devolve também. Aí, ó. Ué. É isso também, ué. Aí, ó. Se vender a luta, nós tremo. Não vai casar a luta, não vai casar a luta. Sabe o que eu queria? Mukalol. Lutando com alguém, mano. Mukalol tem que lutar com alguém, mano. Mukalol contra alguém, mano. Quem que eu boto Mukalol pra lutar, mano? Na moral, eu precisava botar Mukalol. É chato. Mukalol é um cara que eu queria ver num evento desse, mano. Teteu e Mukalol. Porra. Teteu e Joãozinho. Oi? Não entendi. Ney Kod vai ter que lutar contra alguém que ele paga de bandido. Opa, voltou, hein? Ah, aqui eu sou bandido. Ó, serve 2. Voltou, voltou, voltou. Se eu clicar no serve 2, eu logo lá com o meu equipamento? Não. Não. Porra, tá foda, hein? É porque você tá no 3, né? Abriu, 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 abriu. É, mas mecânica... Abriu, 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 abriu. Abriu o quê, mano? Abriu, porra. Acabei de conectar aqui. Abriu, abriu. É, porra, tô falando... Mano, corre pro Airfield, né? É, o bom era skip de carro, né, mano? Cadê o Cabrito? Tem que avisar Cabrito. Ué, Cabrito saiu? É, caiu a luz lá, não pagou a luz. Puta que pariu, mané. Não é possível. É brincadeira. Não, não, acabou o time já, então. Mano, ontem... Abriu do sem luz, o carinho jogando GTA. Lançamento da Lamborghini, mano. Eu deixei de ir pra vir fazer live. Os caras chamou pra ir ver. Não vai fazer de nada ainda? Deixou de ir no lançamento da Lamborghini pra jogar a Dezzi, chamou teu time e teu time abandonou. Esse sonho que dizia que era o brabo no carnaval tomou uma só. Ué, velho, você não entende nada, zero de boxe. Você podia só de olhar pro Cheve, dava pra ver que ele não sabia nada de boxe. Eita, porra. O cara tava dançando lambada quando fazia boxe. Porra, pelo amor de Deus, parece que você bula. Me dicaram do jogo. É, eu também fui quicado. Porra. Banido. Só do cara, o cara que sabe boxe, só de você ver o cara dando um golpe, você já sabe se o cara tem uma noção mínima, básica ou não. Vai pelas jogadinhas do corpo. Skip, skip, skip. Então levanta aí e me faz um jab direto esquerda. Vai, vai, levanta aí pra gente ver. Não, faz aí. Tá pagando de lutador, tem que saber lutar. Eu tenho uma live pra fazer, pô. 73 meses aí, pelo 73 meses. Levanta e faz um jab direto aí, por favor. Faz um jab direto aí. Pelos 73 meses. Irmão, 73 meses de sub, irmão. Isso é uma vida. É, no mínimo, é o mínimo. Bora, Skip. Pode botar aí a câmera grande, por favor. Esquerda, direita. Gancho. A nossa já é o potencial pra zapota, né? E outra. Nunca vi o Wesley Safadão lutando bola, que vai ser a primeira vez. Já vende a luta como Safadão. Safadão versus... Porra, mas esse Safadão aqui... Olha ele aqui do lado aí, rapaz. Se ele juntar... Se ele juntar o cabelinho dele, esquece. É isso, cara. Bota a câmera grande aí, só pra gente ver. Essa cara bonita. Fez a barba hoje, tá bonito, porra. Tem um corte aqui na barba, ó. Tem um corte aqui na barba. Meu Deus do céu. Toda uma transição pra ver isso. Ô, Skip, próxima vez que você for no barbeiro, pede pra ele pintar também, mano. Logo de uma vez, pra ficar grisalho. Já fala, tá branco, mano. Já bota cinza de vez, pô. Bota cinza de vez, mano. Já faz um corte. Caralho, careca! Zoando cabeludo. Não, 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 não. Careca, não. Careca, não. Careca, não. Careca, não. Careca, não. Careca. Zoando cabeludo. Beleza. Por isso que eu falo, crianças, não usem drogas. Não usem drogas. É aí, ó. Tá maluco. Ó o olho separado como fica. Skip com 30 anos parece que tem 60, filho. Brinca com ele. Ah, é. Skip, na moral mesmo, pinta o cabelo, mano. Olha a conta dele do Black Desert ali, o nome. Ô, John. John. John, se você tá calvo com 22 anos, quanto tempo você tá? Não, não, não. Você tá velho mesmo. 24. Então, se você tá calvo, com 24 anos, viado, com 26, com 26, tu já vai ter que ir no salão toda semana pintar o cabelo, viado. Mas pega a visão, mas pega a visão. Pelo menos eu vou toda semana, eu vou me cuidar. E você que nem toda semana vai? Isso é foda. Nós tá te passando bagulho, nós tá te passando um bagulho tipo de amigo, pô. Vai lá, pinta no grisalho, uma cor só. Entendeu? A gente não tá falando mal pra tu. Nós tá falando bagulho na moral, tá ligado? Pô, esse que com o cabelo grisalho vai parecer o Bruno Gagliasso. É, porra. Aí, ó. A esposa fala o seguinte, amor, você tá bem do jeito que você tá, se você cuidar mais vai me dar trabalho. Então é melhor eu ficar assim, ué. Não, mas tem que cuidar mais. Não, mas tem que cuidar mais. Vai dar trabalho pra caralho. Não, mas tem que cuidar mais, ué. Não é possível. Mas não tem que cuidar mais, ué. Ah, Jão. A lá estaria uma só, mano. Como é que é, tá? Tem que tomar conta, porra. É, eu tô sendo aqui cago, viado. Teve plug-in, tem que baixar o plug-in. Pô, Jão, no meu Instagram fica havendo mensagem. Ai, pode botar meus silicone, não sei o quê, nudes e tal e blá blá blá, o tempo todo. Imagina, sem fazer nada já vem essas paradas. Imagina se eu fizesse, viado. Quem cuida é quem? A Cláudia. Então se já dá trabalho desse jeito, imagina se eu cuidar mais um pouco, mano. Já era, mano. Não vai dar, viado. Sobrito, papo de, quer dizer, ó, skip, papo de amigo. O olho verde não salva tanto assim, não. Tem limite, tá? É. Mas quando tem um olhão de sapo, é outro nível. Quando o olho é de mil galhado e verde. Tem um ponto do conjunto, pô. É outro patamar, né, galera? É um olhinho de chinês. Cada um olha pra um lado, por isso ele tava batendo o carro aí no jogo. O quê? É o carro é a merda pra pilotar. Eu olho no peixe e eu tô no gato. Vamos embora. Eu olho no peixe e no gato. Deixa ele. Que peixe e gato. Eita, voltou, voltou, voltou. Toma aí, ó. Já tem 19 lá, ó. Dorme mesmo. Olha, o servidor tá de noite, tá? Os outros dois tá de dia. O nosso tá de noite. Só falta eu voltar a pé. É, deixa ele. Não apareceu pra mim aqui, não. Já vou avisar. Já, já ele tá clareando os dentes. Os caras botaram o zumbi na cidade. Já, já ele tá. Já, eu vou abrir no launch aqui, ver se baixa essa atualização. Porque aqui não tá baixando, não, mano. Mano, o full beat é só a porra na cidade, mano. Esse cara aumentou o tanto de zumbi. Já porque reiniciou, não? Será? Mano, eu tô com o pacão. Deixa eu só ver isso aqui agora, vai. Como que ataliza os mortos, galera? É, é que eu também tô tentando descobrir, viado. É, só clicar ali no DLC, pô. É, que entra pelo de cima. Papo 10. É, ataliza. Então, mas eu fiz isso e não entrou. Aí eu tô entrando pelo deisei SA aqui pra ver se baixa. Aí eu fecho e abro pelo deisei normal. Tá vendo? Mesma coisa, mano. O servidor tem uma versão mais recente. Por favor, faça o update. Vai em DLC lá, onde você baixou o mod. Vai tá lá, streamers, botão direito, repair. Entendeu? Ah, é? Calma aí. Ah. Não é repair. Não é você, mano. É, calma aí. Vai em... Também não entendi aonde vai, não, viado. Não, direito, repara. Nem tem essa opção pra mim de reparar, mano. Tem sim. Três botãozinhos. Três pontes, viu? Vem aqui. No Deisei ou no... Ou no Deisei SA? No Deisei normal. Launch normal. Ah, tá, 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 tá. Eu morri! Fodeu. Fodeu. Mods, streamers e pack. Isso, aí clica nos três pontinhos. João, tomei bala, tomei bala, tomei bala. Ajuda, ajuda. Ajuda, a gente nem logou. Repair. Streamers e pack, né? Mods. Só o streamers e pack, show. Isso. Três pontinhos. Reparar. Uhum. Aí se ele fizer uma rodinha e fizer o download... Me ajuda aqui de fora, faz a boa ajuda de fora. E tem dois mods aqui que não tá carregado, mano. Um tal de Cote, Godfix, 120ml e beta. Precisa dessas porra? Não, precisa não. É, não. Tá. Vamos embora. Reparar? Não. Tem os três pontinhos na direita. Aí, clica nele e vai aparecer lá várias opções. A primeira, a segunda, reparar, se eu não me engano. Aí se ele carregar a barra, é porque tava desatualizado. Eu vou ver se agora vai, então. A galera ficar perdida não sabe, mano. Ajuda que tem player! Foi mal da expedite agora, mas é porque ele era crítico. Tinha que fazer. Era o problema da fila lá, que o cara ficava na fila e creschava. Então tá safe. Melhoria sempre. Agora é só amanhã. O Joe já matou alguém, Joe? Hoje não. Já. Agora. Agora, ele tá rabaludo, ó. Tá matando todo mundo. Tem um cara aqui, vira pra mim. Tá, faz emboscada e tudo. Ele rabicó? Skip, tem cara em mim, mano. Ajuda, ajuda. Cabritos! Ninguém! Ei, foda! Quando tem player, não tem time, porra! Carreguei, carreguei. Do caralho isso! Vem aqui. É, mas você tá longe, mano. Ó! Vai apertar, mano. Eita, ó. Tô longe, sentado. Tô longe essa tarde. Isso significa, viagem. Ai! Ha, ha! Isso que é esse? Bati nele, mas o cara tá com 20 coletes, porra! Não tem como, não! Relaxa, tô indo. Vou chegar. Vai chegar, vai morrer. João, matou? Eu tô aqui, eu tô aqui. Matou? Loguei. Ah, os caras tudo lá, não. Tem dois caras full loot. Dei tiro. Eu dei cara no cara, mano. Ah, fodeu. Então nem foi, viado. Errou o tiro. Não é possível que eu... Eu desmaiei ele. Qual que é o botão de ficar surdo? Eu não errei, não. Não é possível, mano. Muto. Pra mutar o microfone. Peguei, peguei. Não, achei, achei. Não é possível, mano. Botão de ficar surdo? Tem um play morto aqui, mano. Não é possível. Entrei aqui, João. Tem cara aí. É, eu sei. Quebrou a perna dele. Ele falou, é. Mas o João morreu? É o cara... Mano, é o cara que eu vi o clipe, mano. Eu não tenho arma de longa, viado. Tu morreu, João? Morri, mano. O cara deu um quickscope em mim, mano. Eu não tenho arma de longa, viado. Porra, João. A gente tu me fodeu. Eu podia ter me esperado pra entrar, viado. Tô só marcando aqui a delega, mano. O carro tá lá? Esperando isso aí. Mano, eu nasci dentro do carro. Aí eu olhei. Vou lá, vai. Depois deixa eu chamar lá no zap. É, nós. Valeu. Caralho, eu não sei mais onde tá o carro, João. É foda, mano. Eu vou ter que pôr event code e eu não fiz nada no jogo. Nada. Pode mobile? É. Para, pra mim é nesse evento também. Não vai, por quê? Eu também, mano. Até chegou esse encomendo aqui pra mim. Não chegou nada pra mim, não. Quer que eu vá? Quer que eu vá ou não? Não, pô, joga aí. Porra, dois mil, mano. Dois mil. Quer que eu vá não, tá ligado? Não faz um bagulho com os amigos, não, beleza. A Vigota, você tá onde? Não, tranquilo. Tô marcando a delega aqui, mano. Você morreu na delega, não morreu? Aham. Eu tô aqui marcando a delega. Esperando isso aí. Poxa, que vergonha. A sua namorada, eu, a Cláudia. Vergonha é você que tá há quatro, cinco negócios longe. Caralho, eu vim morar aqui com o adituto que se mudou, porra. Ó, onde que tá o carro? Fudeu, viado. Já era, mano. Não lembro mais, mano. Aí, John me... Vim morar aqui, ele e o Senik vazou, Rabicó. Fala tu. Aí é foda. Aí é malu no amigo. O Senik já meteu perto de São Paulo, já. O Senik foi pra longe. Comprou uma mansão lá na família dele lá e ficou lá, já. Meteu o pé. É, isso aí tá certo. Mas tá certo, ele aí tá certo. É. Tem que ir pra lá mesmo. Mais certo que todos vocês, só eu. Rabicó, você é o único, né, exemplo de porra nenhuma pra gente, não. Na verdade, eu não sei... Caralho, calma aí, porra. Vai me escutar a chave, porra. Eu não sei o que eu... Caralho. A gente tem amizade contigo, viado. É interesse, porra. Olha lá, entrou no DP de um. Entrou no DP, viado. Entrou, entrou. Vamos lá, minutinha, mano. Você tá de 12? Eu tenho a 12. Vai, eu tô de 12, porra. Atirei num zumbi, vai tomar no cu. Porra, Skipim, calma aí. Calma aí, calma aí, tá me atrapalhando, porra. Calma aí, porra. A galera tá dizendo que você não tá com a live aberta. Vamos bater o Rabicórdio? Boa, Skip. Caralho. Os cara tá muito full root, ó. Olha lá, como é que o cara... Tomou, tomou, ele tomou. Rabic morreu, tá? Matou? Esse cara é muito pro player, Skipim. Não tem o que fazer, não, mano. Não é esquece, viado. Vamos ter que repassar, né? Esquece! Esquece, Skipim. Não tem chance. O boneco não levanta, viado. Cara, roubaram meu carro. É impossível. O cara deita, sobe, levanta, direita, esquerda. Mata cinco por um milho. Depois eu... Porra, viado. Mas é que tem essa graça do Codis também, né, John? É aquela movimentação padrão de todo game. Puta, pariu o chat. Caralho, Skipim chegar aqui, eu vou matar ele, viado. Viado, viado, viado. Já tava pertinho. Se eles morreram, eu voltei. Galera, quando ele chegar, eu vou dar só uma nele, viado. O carro foi no rollback, galera. Perdi. Você tá em que cidade aí, Skipim? Pra nós nascer, mano. Eu tô em... Ó. Kamenka. Deixa eu ver. Eu tô em U. Não tem essa. Fala outra. Viado, tá escrito aqui U. U. Mas eu não consigo ver você no mapa, porque nós morremos, né, mano? Ah, não é cidade, não? É cidade? Não, U. Mas eu vou mandar o ID dele, que eu peço aqui logo. Porra. Vamos me mandar mensagem no ato. Eu já mando lá. Suporte. Viado, eu tô em... Mano, eu tô chegando em você, irmão. Mano, eu tô... Estariar. Dá pra nascer em estariar? Você tá perto de estariar? Porra, calma aí. Deixa eu deitar, mano. Morreu? Calma aí, eu não sei, né? Você tá dois mil... Mano, eu já cheguei, ó. Você tá aí, eu já cheguei de novo na cidade. Tá. Então deixa eu ir pra aí, mano. Você nasceu onde, John? Onde você nasceu? Eu tô abaixo. Ó. Eu tenho que ir em direção a Samprodinóia Militare pra encontrar vocês. Mano, eu quero pegar o cara. Você nasceu onde, John? Nasceu onde? Estariar. Cadê? Estariar? Estari Sober. 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 Estari Sober. Tá, tá, tá. Mano, tem muito cara aí. Você morreu? Morri, porra. E Skip? Cadê o Skip, mano? Cara... Eu tô falando o nome da onde... Mano. Eu acho que eu vou chegar aí, Graxino, né? É só ele descer. Ele tá no... Só nessa rua aqui, ó. Só nessa rua aqui, ó. Você vai chegar aqui, eu vou sair pro evento, pô. Tudo bem. Só pra você entender, é três horas pra você chegar aqui e nós não jogamos juntos. Ué, mas não foi culpa minha, cara. Eu tô tentando. Não, 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 não. Não foi minha culpa, pô. Nós querendo chegar, agrupar pra fazer o bagulho. Porra, todo mundo joga só, mano. Não tem o que fazer, mano. Ô, olha só. Olha só. Fala, professor. Ah. Ah. O lance do anti-streamer tem que ser o sexto... Todo servidor interligado. Enquanto não interligar esse negócio, a gente tá jogando servidor normal com um monte de gente. Não adianta, viado. Cara, todo mundo tá em live, ninguém tá gosteando. Inocente! John, se der uma merda na rua, me chama, viado. Pode me chamar, Beto. Esse cara não tá, mano. Mas não tá, não tá, não tá. Não tá jogando na moral. Se der problema nessa festa, me chama. Esse cara tá jogando na moral, pô. Esse cara tá jogando na moral, pô. Então tá bom. Então tá bom, então. Ah, onde a gente tem nossa base... Rapaziada, eu não... Olha só. É caminho do Airfield. É do lado. É a primeira cidade do lado, pô. Então faz parte, pô. Faz parte. Então eu vou pra ir. Mas eu tô indo, mano. Eu já morri três vezes, viado. Eu morri três vezes e indo, mano. Acontece. Relaxa. Aí eu nasci e fui até o Cabrito. Falei, Cabrito, você tem nada? Ele falou, não tem nada. Quando eu cheguei do lado, Cabrito morri. Beleza. Aí eu nasci de novo. Aí fui de novo até o Cabrito. Ele falou, achei uma arma, achei um colete. Beleza. Cheguei pertinho dele. Quando eu cheguei nele de novo, a gente parou pra lutear, morri de novo. Olha com quem você foi jogar. Tá, já tá errado. E eu e o Rabicó junto o tempo inteiro chamando. Ué, o primeiro ou menos agora... Ué, mas agora eu já tenho... Já tenho uma desculpa pra dizer que eu abandonei ele, tá ligado? Caralho, tá comendo a banana igual a maçã, viado. Que porra... Que porra é essa? Não vou lutear em Cabanina aqui, mano. O cara vai vindo aqui na nossa base e vai roubar é tudo. Não vai, não pode. Não tem como. Tem duas pessoas online, mano. Mas não é assim que rouba, John. É uma mecânica. E os caras ainda não tem C4. Então ninguém consegue roubar ninguém. Se tiver a porta fechada, ninguém rouba. É uma mecânica que é assim, pelo que eu entendi, né? Se o cara mata um cara, aí ele tem que pegar a dog tag, fazer alguma coisa com a dog tag. E aí existe a possibilidade, se o time tiver com duas pessoas online, existe a possibilidade de criar um evento no servidor que é raidar aquela equipe. Tá ligado? Tem um cara aqui do lado. Meu Deus, tá aqui na base. É um evento. Eu só, só tô o cu e a ca... Eu tô a cu e a caatinga. Tá, viado? Eu tô igual o puto Donald. Sai com o meu armamento? Se o puto Donald tivesse uma guerra, ele ia estar com esse armamento aqui que eu tô. Capacete de ciclista. Porra, eu tava mal aí, mano. Mochila de escola. O que que houve? Morreu também? Não, eu não tô conseguindo logar, mano. Eu não tô sabendo ativar o VIP. Calma aí. Caramba. Tô sem bala. É, viado. Capacete de ciclista, mochila de escola e tô indo, viado. Na sua direção, John. Passando... Aqui eu morri, viado. Nesse aberto aqui. Tem um zigue-zague só pra dizer que eu não tô me entregando, tá ligado? Eu não sou tão forte. Eu não sou tão forte. Vou que você errate ali fora. Mano, tem cara que é campeonato aqui fora, mano. Da base. Me avisa logo. Olha o tiro, mano. Nossa, tá trancado ali, cara. Porra, tava mutado, mano. Se a gente deixar a porta aberta, eles conseguem levar tudo? Ah, você não fez essa pergunta, não, né, ô Rabicor? Porra, tem que... Com a dog tag, sim. É, mano. Vamos expulsar logo, John. E refazer o grupo, mano. Não é dar esse bagulho de jogar com a mesma, viado. Isso aí é 2017, 2018. Acho que a pegada hoje é outra, viado. Ó, Skip. Tava sendo bonzinho com tu. Até agora tu não veio aqui. Tu não ajudou em porra nenhuma. Eu e o John já matou 20 bonecos. Tô vendo o cara aqui. Eu vou pedir ajuda pro cara, mano. Eu vou falar é nada, eu vou ficar quieto. Mano, quem perguntou se deixar a porta aberta... Skip, tem cara aí nesse outro lado aí. Tem muito cara aqui embaixo da igreja. Eu vou ficar quieto. Aí, o que que eu faço? Vou pra aí ou não vou? Vem, vem, vem por aí, por aí. Vai por aí, por aí. Tem cara aqui em cima. Pod lockzão, brabo. Já dá pra botar na barraca. Se deixar a porta aberta, o cara rouba. Mano, não é possível, né, mano? Ué, mano, é, vocês gostam de ficar jogando bagulho aqui todo modificado, com loot melhorado, com os bagulho todos? Não manjo, mano, ué, ué, ué. Eu tenho que... Mesmo assim, mesmo se fosse barilha, nós tava... Caralho, nós tem um caminhão! Esse tempo todo o Cabrito deixou o caminhão aqui. Não, não pode não. Eu só tô tentando inventar desculpa, porra. Sabe que tu manja? Rabicó, o Cabrito deixou aqui... Eu pedi todas as Coca-Cola que existe. Coca-Cola com limão, Coca-Cola com morango. Fui no McDonald's e pedi todas as Coca-Cola que tinha no Mac aqui nos Estados Unidos. É disso que tu manja, viado. E é ruim manjar disso aí? Qual que é o nome daquele outro biscoito lá? Fala aí, aquele biscoito de recheado. É, tá vendo? Cheguei, abre a porta. Não vou falar, eu sei qual que é, porque eu manjo. Tu não manjo, tu não vai saber. Vai ficar na curiosidade agora. Que lá na gringa tem tudo quanto é sabor. Vai ficar na curiosidade agora também. Vai, John, vai, John. Entra aí, eu quero entrar, eu tô com medo. Óreo. O que parece, óreo? Todos os biscoitos da óreo. O de laranja, o de chocolate, o de... Aí, bota a senha lá. Mas bota a streamer mode. Vai, ask, por favor. Vamos dropar. Opção, expansão. Vai lá, expansão. Desce, streamer mode. Não, expansão. Sem mostrar, tem code. Qual que é? Fala. Meu Deus. Sem mostrar senha, já tenho, já tenho. Não mostrar senha. Entra não, comenta não o chat. Eu já botei mod, stream, não mostrar senha. Posso dropar aqui? Vou botar aqui dentro, isso aqui é um bazo... Um negócio? É. Bota dentro. Não, onde tem um baú aí? Tem baú aqui, mano. Fica aqui apertando tab aqui que você vai conseguir. Não tá dando pra apertar F, não? Aperta tab, é, tab. Ah, é mesmo. Bota a senha ali, por favor. Mas o tab aqui, você tem que andar. Onde você vai escrever a senha? Onde você vai escrever? Tá lá no grupo. Dá tab aí, você vai conseguir. Ah, consegui, tab mesmo. É. Vocês têm arma, mas não tem bala, né? Eu trouxe bala, tá? Toma. Toma. Não, mas nós não tem... Escuta só, nós não tem capacete, nós não tem colete, nós não tem mochila, não tem nada. A gente tem que ir na área boa pegar essas coisas, mano. Pode ir dormir tranquilo. Ó, nós tem um caminhão ali que tá só sem bateria. Você quer pilotar, Esquipe? Não, a gente não pode usar esse caminhão sem ter... Tá todo mundo... Que porra é essa aqui, viado? Um saco? É, o saco é a coronha pra tu pegar na mão. Pega o saco que você não vai ter recolho. Caralho, essa coronha eu não uso nunca. Ó, botei arma aí, tudo que eu trouxe, vou ficar só com essa aqui na mão. Caralho, que coronha de saco é essa, viado? Esse aí é o mais open, mano. Se tu segurando o saco, a arma não sobe. É, zero, zero, zero. Entendeu? Eita porra. Ih, mano, acabou o espaço. É, vê se alguma balada aí vai. Eu vou com essas minhas aqui mesmo, mano. Por enquanto. E aí? Tô chegando, hein? Tão um km e meio. Só você daqui, pra todo mundo. Só pra ver... Ó, o cara aqui, pra Fora, Esquipe. Anda, anda, anda. Anda, anda aqui, ó. Caralho, Magamengo. Fala, meu parceiro. Tá aí fora? E aí, meu mano? Tá aí fora? Esses tiros são aí, só pra eu saber? E aí, homem? Tá aqui fora? Tá aqui fora. Como é que tu tá, meu mano? Como é que tu tá, meu mano? Tá de Camperões? Tão. Eu não abro pra essa forma de balada. Eu tô chegando aí, eu tô chegando. Eu dou ali um anelio só. Vamos ver, galera. Rabicó tá chegando. Vamos ver, ó, John. Rabicó não é salvador, tá? Cadê, Rabicó? Vou até abrir a live dele. Botei lá. Não, tá chegando, porra. Um KM, não, não. Tô chegando naquele pique, John. Tá em live, John. Um KM e meio pra chegar. Muita calma. Rabicó tá em live, pô. Já olha ele chegando aí, ele morrendo. É, Skipinho é foda. Skipinho não sabe de nada, pô. Já vai na live lá. Skipinho, Skipinho não tá ligado. Skipinho não tá ligado. Vou tirar um sorriso dele, John. Olha só. Ele não sabe de nada, pô. Manda teu endereço no WhatsApp que eu vou mandar um McDonald's pra tu, viado. Tá tomando seu cu, pô. Ah, viu, velho? Rapaz, ele gostou, hein? É, não. Porra, um KM e meio pra chegar, mano. Olha o McDonald's pra ele, só. Pra ver se... Corro, nem na vida real. Botou o simulador aqui pra correr, né? Queria ver um projetinho do Bote do John pra Rabicó emagrecer, John. Eu tô, tô de dieta. Já foi 4 quilos, porra. Ué, ué, ué. Já foi 4 quilos. Caralho, cara. Olha ele como é que vai. Só que tu pra aparecer é 40, velho. Fala pra nós o tempo. Nem faz diferença, não. Aqui não tira nem uma bochecha. O Zé, ele tá com o bug. Eles vão corrigir amanhã, mano. É, vamos esperar o Rabicó chegar. Tô esperando o Rabicó chegar. Vamos olhar. Vamos, amanhã eu chego, relaxa. É o Chaves, galera. Olha o negócio do Chaves dele. Relaxa que amanhã eu chego. Caralho, Abicó. Você falou que tava perto, não em outra cidade. É, mano. Mas, pô, é foda. É o bagulho aí, ó. Abicó, tu fez ambulante? Quer chamar a Dilheira pro squad, John? Chama a Dilheira. Vai melhorar. É a comunicação. Eu nasci no regional mais perto que... Vai melhorar a comunicação. Vai melhorar, é foda. Pode chamar. Fala pro Dilheira aí. Já manda ele entrar aí. Caralho, fodeu de vez agora. Hum. Ó, tô ligando pra ele. Pô. Chegando, mas 10 minutos eu chego. Caralho. A Dilheira tá em live? Caralho, Dilheira e Cabrito no mesmo time não vai dar certo. Quando tiver os dois online. Não dá. Não dá certo? A gente já sabe, né? Ó, tá caindo a airdropa em Pogorevica. Mano, eu vou chegar e não vou... Eu vou ficar escondido. Eu vou deixar vocês saírem aí, mano. Vou ficar morrendo não, porra. Morre meia hora pra voltar, viado. É, vamos pra nós. Eu vou chegar e vou me esconder. Eu vou ficar esperando vocês saírem daí, mano. Eu não vou sozinho, não. Fala o mesmo. Eu vou resolver a parada do VIP e já volto aí. Vou fazer o que, Skip? Fala logo, pensa. Pensa aí, que eu nem vou nessa porra dessa igreja aí, mano. Pensa aí, Skip. Bora. Tem que esperar o Rabicó chegar aqui e depois a gente sair. Não, mas ele não vai vir aqui. Ele não vai vir aqui. Ele vai... Já veio antes que ele já enganou. Eu vou campar. Ele tá cagado. Ué, você falou que ia vir e dar uma bala no cara, mano. Porra, eu falei que ia, mas se eu tomar uma bala, eu vou ficar mais meia hora pra chegar aí, mano. É, bora, Skip. Nós finalmente tá junto. Vambora. Senão eu vou te matar, hein. Fica ligeiro, hein. Aqui, ó. Fica ligeiro. Tá vendo a faca aqui, ó. Calma aí, eu tô 200 metros. Eu tô 200 metros. Eu gosto aqui, ó. E sem chegar na igreja, caralho. Porra, vocês ficam xingando aqui na igreja é foda. Ó, tô vendo os caras... Fodeu, tem um time de três veados. Vou morrer. Tá, eles saíram daí. Eles estão aqui na minha frente, mano. É? O problema é seu. Vou dar-lhe. Foda-se. Não, não, mano. Não, 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 mano. Tem certeza? Tô esperando muito, mano. Eu já cansei de esperar pra chegar os... Então sai que eu vou morrer, viado. Deita aí no mato. O cara não vai te ver, não, mano. Cê é gordo na vida real, pô. Fica deitado aí. Eu vou morrer, eu vou ficar puto. Tô nem brincando. Tu meteu o louco e chamou o Edu Koff. Na moral, bora, bora, John. Bora, bora, bora. Tô nem brincando. Se liga, vamos... Calma, abre o M aí. Vamos pra onde? Encontrar ele, sair aqui... Não, fala o lugar pra gente ir que ele vai também, entendeu? Não tem ideia, John. Não manjo. Como assim não manjo? Morreu ou morreu? Morreu não. Não tem ideia. Corri. Corri. Vamos sair, vamos junto. Fica deitado. Corri. Fecha aí. Mano, é três caras full loot, viado. Não, mas fala pra ele. Só fala pra ele. Não me mata, não me mata. Entendeu? Vai, fecha aí. Os caras tinham que não matar cinzinha, mano. Os caras... Pega os caras não matarem cinzinha, pô. Senão não dá. Mas não dá, mano. Porque qualquer cinzinha tem arma, mano. Eles acabaram de sair. Eles saíram. É um grupo de três full equipado. Não. Fechou lá? Qualquer cinzinha tem arma. Não tem como, velho. Vai em base militar, que tem umas bases militares que tem arma. Arma, colete, essas coisas. É mais um barilho. O difícil é chegar lá, pô. Vamos jogar o jogo com o carro. Vamos pra baixo, pô. Vamos pra baixo. Vamos descer. Vamos descer. Vamos jogar o jogo. Quem sabe. Depois que a gente tiver... Esse caminhão aí, tá vendo esse caminhão? Pega o bagulho e vamos sair pro sul já acelerando ele, pô. Pô, viado. É, pô. Boa, boa. Cabrito pegou o caminhão. Pega lá a bateria, Bicô. Esquipe, você não perdeu a dirigir. Não, não precisa ter arma pra andar no caminhão, não, pô. Pegar, vamos pegar, vamos pegar. Precisa, eita, precisa de quê? Mas o caminhão é importante pra nós, Bicô. Vem aí, só tem bateria. Bateria, só bateria. Então vamos com o carro. Cadê o carro que o Skip trouxe? Vamos de carro, então, pô. O Skip trouxe que carro, mano. Não crash for de F. Não crash for de F. Tá, que pariu. Cabe quantos caminhão? Só um ou dois? Vocês que sabem. Se quiser de caminhão, vai de caminhão. Cabe mais de um? Cara, a gente tem que fechar essa igreja aqui, o quintal, mano. O loot bom é norte, não sul. É isso aí, ó. O mapa é dividido em tier. Embaixo é tier 1, no meio, no mais esse. Ah, então é norte mesmo, então eu acho que é 2, 3, 3, 4. Nem mochila eu tenho pra carregar essa bateria. Tem, mas eu não tenho, mas vambora, 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 Skip. Olha só, cara, olha só. Ele é administrador. Pra falar a verdade aqui, ele não entende nada do jogo. Eu vou te explicar. O mapa é tier A, tier B, 2, tier 3, tier 4. Primeiro, você tem que ir no tier 1, porque não dá pra tu ir pro tier 4 com a faca na mão. Entendeu? Tem a chance de você encontrar alguém lá. Se a gente não tiver, se a gente não catar o primeiro loot, que é isso aqui, ó. Eu tenho uma arma... Não desce tudo e vai lá, militez e pá, 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 pó, vi, love. Tem base militar tier 1, tier 2, também tier 3, isso que eu tô falando. Ah, é isso que ele tava falando. Deve ter sido isso sim. Mas então, onde que eu faço pra ir? Na tier 1, tier 2. Então, vamos na que a gente tá aqui na reta já. Fala aí no lugar, deve ser isso que ele falou. Essa aqui reta... Abre o mapa. É filho de porra. Abre o mapa. Já mandei. Já mandei liberar. Qual o mapa? Cadê? Ô, 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 ô. Libera o Burgão lá. Eu vou marcar, eu vou marcar, fala. Tá liberando lá, o bicho que tá liberando. Vamos na prisão, Prison Island Military, lá no sul. É uma ilha, irmão. Ninguém vai tá lá. Pega o caminhão. Lá tem base militar também. Aonde? Fala qual é a base aqui mais perto da gente. Eu não tenho mochila pra pegar o caminhão. Pega lá dentro a bateria. Vamos lá, que é essa aqui? Se aparecer é filho de tu vai morrer, infinito. E aqui ainda é... A gente acabou de... Ó, a gente acabou de ir lá e não morreu, mano. Não, Viable é base boa. Só que ali é PVP direto, né? A gente acabou de ir lá e não morreu, mano. Então vamos subir? Ou então vai lá pra Teaser, que é logo o tempo... Deixa eu fazer a pergunta pra Rabicova. Você foi lá e não morreu? Fala lá, foi lá e não morreu. E o que que tu trouxe de lá? Arma, um monte de arma. Foi eu, John e o Cabrito. Nós três, voltou os três pro loot. Então, por que você não tá com as armas aí na mão? Eu deixei lá dentro, né? Porque eu sou parceiro, né? Eu deixei lá dentro pra todo mundo. Por que não pega pra gente ir equipado? Por que não tem munição? A gente trouxe arma e não trouxe munição. Aí sim, viagem. Tá igual o Chave, viagem. Vamos subir então, vamos subir. Vamos subir, vamos subir, Norte. Tu até pode ir em Teaser, mas tem que andar lá. A gente tá lendo, vamo lá. Vamos seguir Norte, ó. Norte é Norte. Vamos seguir Norte. Aeroporto também tem. Vai, John. Vai que a gente tá junto. O quê? Eu vou fazer o quê, mano? Vem conversando, eu tô conversando com vocês, cara. Vem, 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 N. Vamo pro Norte. Pode ir em me dar uma pausa de Norte, vamo pro Norte. Coloca uma marca aí, Skipinho. Marca, pare, marque que eles conseguem mover. Ah, ele não vai saber fazer isso não. Fazer, eu não tenho um milho de ver, eu já vi. Vai, Ravikó. Vai onde que não vai? Marcar onde? Eu já tô indo lá. Tô indo no Norte, lá na Bú. Aonde? Qual? Qual que vai? Qual? Qual military do Norte? Ah, tem que escolher uma. Não, vamo pro Norte. Vamo passar em qualquer coisa que a gente vê, cara. Tá vendo aquela base lá em cima no canto, no meio do mapa lá? Lá em cima, olha aí, ó. Caminhão. Vai aí, ó. Dá dois cliques aí, John. Tá, vou clicar. Botei, 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 botei. Tá, botou? Ó, boa, boa, boa. 3D, pronto. Olha lá, aquela caminhada lá. Meu Deus, liga esse caminhão. Mas vai passando nas cidades antes. Dá uma luteada, pega uma 12. Exatamente. Vem, John, esquece caminhão, viado. Tô indo, tô indo, porra. Minha mulher tá aqui, tá devagar. E sair do meio do descampado, né? Não dá pra jogar Davey andando no descampado. Olha o Dilera, olha o Dilera. Pega o Dilera. Pega o Dilera. Ô, John, o Skip tava falando aqui. Vá, amanhã nós vai, pô. Amanhã. Amanhã nós vai, só mete essa. Eu tô, agora é 15h da manhã, hoje. Tô indo dormir já, viado. Amanhã não, vai. Vem aqui no Discord rapidinho. 6 horas da tarde, vem dormir, viado. Não é possível. Não é foda, né? Ele mentiu a mentira. 7 horas da tarde, cara. Vem, vamo procurar aqui, vamo passar aqui nessa casa. Bora, porra. Ó o player ali, player na esquerda, player na esquerda ali. Vem, 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 vem. Ah não, pô, é um... Um pantalho, porra. Porra, aí é foda. Aí é foda, aí é foda, aí é foda. Não meteu essa na sacanagem, né, John? Não. Não fez? Foi na zoeira, né? Não, não. Eu jurei que era. Não, foi na zoeira. Aquele falou na zoeira, galera. Calma aí. Foi na zoeira, foi na zoeira. Não, isso aqui foi na zoeira, galera. Não tem como. Não, isso aí louco. Não, senão eu ia ficar preocupado. Foi na zoeira demais. Foi na zoeira demais. Não, mas vai conversar com os caras, mano. Mão pro alto. Como é que ele levanta a mão no Deysi? Boa pergunta. É o F4, F3, F3 ou F4? F1, F2, F3. F5, F7. F1 ou F7? F7, testa aí. É, tem que passar em todas essas casas aí pra encontrar o loot do bravo. Não. Tem merda nenhuma aqui, mano. Caralho, velho. Nada, nada, nada. Manda o F3 aí, John. Pra tela. Oberta o F3. Caralho, achou uma caixa. Será que não tem algo dentro da caixa? Não dá pra dar um open na caixa? Não, né? Não sei nem o que serve essa caixa. Peguei uma Green House. Caiu tua faca no chão, John. Enquanto você rende... Acabou, tá? Caiu, não acha mais. Não, não. Acha onde? Você acha que eu sou você? Calma aí, não. Já que você vai estar de faca, toma aqui. Pelo amor de Deus, John. Opa, aqui. Opa. Faca de verdade, viada. Cogumelo. Tomando o cu. Eu tenho um negócio pra você aqui. Quer, Skip? Cadê? Quero, é. Claro que quero. Pega aqui. Pega aqui, minha banana aqui, ó. Aí o papo dele. Pera. Falar com essa banana aqui, às vezes, ajuda. Pô, pela faca, tá ligado? Sabe, pô, não vai pelo meio. Aí. Não tô, não tô pelo meio, não, pô. Não tô pelo meio, não. Tava andando no mato, vim a casa, vim pela casa. Quem quiser jogar, pode jogar. O servidor 1 e 2 tá liberado. Manda o Discord aí pra tropa aí, colocar lá. É só entrar. É só entrar. 1 e 2 tá aberto. Tá com quantos pernui no 2 aí, Admin? A gente vai, é, interligar todo o servidor. Depois todo mundo vai jogar junto. 1 tá com 57, o 2 tá com 8. 1 tá com 57, mas tá entrando a gente agora. O de vocês tá com... Cold lock, peguei. Nem pega, nem pega, nem pega, nem pega. O de vocês tá com... A gente só tem uma porta. Tá com fila no nosso? Tá. E aí, e aí? Corta um. Forte já. Tá um, tamo. Fortão, filho. Ah, tamo forte, né? O Bullish tá matando mais que nós. Fortão. Já tem... Já tem o kit lá na loja aqui, ó. Marque nós não. Ah, bravo. Kit pra fazer base? Isso. Aí, rapaziada, quem quiser comprar kit base. Básico pra montar uma base. Porta, bandeirinha. Tá lá. Vou fazer a base aqui, é um. Brinhos. Compra o kit básico lá hoje. Tem que ter o quê? Falhou. O livrinho? O livrinho? Só compra o kit básico, você monta ela. Ah, eu tinha achado o livrinho. Vamos cortar pra marcação direto? Pelo dião, eu vou aqui. Pelo mapa? O de vocês já tem lá, pô. Bora. É, mas esse aqui tem casa, mano. Ela falou que tinha, não. Vamos direto. Cogumelo é sinal que passou player. Hummm. É verdade, eu lembro dessa porra aí mesmo, mano. É, tinha cogumelo ali atrás. É, verdade. Aí, ó. É, isso aí mesmo. Passou player ali, filho. Zumbi na cidade também, longe. Chegar no lugar e já tiver muitos zumbis, olhar de longe e tiver zumbi. É porque já tem player lá. O zumbi corre sozinho? O zumbi só corre quando agra em alguém? Não, ele corre sozinho. Às vezes ele dá umas corridas de uma outra. Ele agra nos bichos, ele fica correndo atrás. Ah, entendi. Entendi, entendi. Cogumelo é player, hein? Cogumelo é player. Cogumelo é porque já passou player nessa região aí, por isso que spawnou cogumelo. É isso. Tem lobo, essas porra? No meio do mato? Tem. Tem. E lá pra onde vocês estão indo, no norte tem. Tem matiga. Meu Deus do céu. Por isso que a Abrito falou que o lobo tava quase comendo ele. Ah, eu tô armado aqui, filho. Tem vocês. Dá pra cortar ele e pegar carne pra fazer. Não, não sabe nem fazer fogueira, pô. Mano, tem que, bota aí pra próxima atualização, comida e água. Tô tentando entrar aí, tá com fila que eu tô aumentando os pontos de respawn no mapa. Comida e água, vem pra você fazer a boa de ser mais rápido um pouquinho. É, tem que ser mais rápido, é. Tá muito lento. Tava rádio de core e agora tá full Nutella, mano. Ah, é porque o jogo de comenta ontem ele botou pra nascer full. Então, nasce full, só que, por exemplo... Não, nasce full, é. Abaixar, bota pra descer um pouquinho mais rápido, entendeu? Tá demorando muito. É, não tá nem descendo, mano. Eu joguei três horas, não comi nada. É porque eu não desia assim. É como se tivesse o estômago mesmo. Você come ali, vai subir, vai chegar no máximo ali. Então, você ainda consegue comer bastante. Que é como se fosse a tua reserva. Depois que tu chega nesse ponto, demora muito pra descer mesmo. Só que quando o cara já nasce ali com menos comida, enquanto ele não comer bem ou alimentar bem o boneco, fica descendo rápido. Ah, entendeu? Então tá o mesmo negócio, só que começou cheio. É, porque agora tá começando no talo, né? É, mas vamos começar alimentado mesmo, gato. O cara volta, volta todo patinho. Ele tem que comprar comida, ele se pode, mano. Já bota pra nascer com menos. Tem casa aqui na esquerda. Não, não. Aí não, mano. Aí tu tira a gameplay pra mim não fazer isso. Tem casa aqui na esquerda, uma cidade, vamos? Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Arrasta a marca que o Skip colocou. Qualquer um do grupo consegue arrastar, é. Aperta a gás. Já agasta. Foi o Rabicó que botou, mas... Não, vamos aqui e depois vamos lá, gente. Mas ele botou de pari. Quando ele bota de pari, ele marca de pari, qualquer um de vocês consegue arrastar. Consegue arrastar? É, é só clicar nela e arrastar pra onde vocês querem ir, que aí todo mundo vê. Ah, vixi, cidade é longe, mano. Vamos pra lá mesmo. Tenho certeza que o John viu esses feno aí e falou um monte de casa. Aí quando ele chegou perto, viu que não era. Não, pô, tem cidade aqui no outro lado, por favor. Então vamos, então vamos, então vamos na cidade. A gente precisa pegar um lootzinho. Não, eu tenho que passar pela aberta. Bora. Eita, fudeu, hein. Tem ponto de ônibus aí, hein. Ah, aquilo ali é zumbi? Não. Aí, beleza, vamos nessa cidade, vamos do começo. Ah, nós tá no aberto. Vamos começo aqui da esquerda? Vamos da esquerda pra direita então. É, é, já passou o bom aí. Não, tamo bem, é isso aí. Tem que ser assim, na calma, viado. A gente tem que curtir o jogo. Vamos curtir o jogo. Crossbow? Como é que eu faço o bagulho do crossbow pra dar tiro? Tem que cortar. Tem que ter flecha. Tem que cortar. Corta a madeira, corta a madeira. Corta, corta a gravetinha ali. Aí, quando tu matar um passarinho ou uma galinha, tem que pegar as peninhas dela. Joga fora. Joga fora. Joga fora. Joga fora. Joga fora. A gente vai achar arma nessa casa aqui. A gente vai achar arma aqui. Ai, cada um em uma... Nunca vi um passarinho no jogo, porra. Joga fora. Vai matar a galinha, cara. Vai matar a galinha. Cada um em uma. Da rua ia. Era melhor eu ir na rua. O Skip, que porra é essa aqui? Tem uma caixa aqui de 15kg, mano. MG, MMG Box Kit. É pra você levar. É pra levar pra base, mas nem pega, né? Ah, tá. Tá bom. Eu já peguei uma aqui, não era nem pra pegar. Vou jogar fora. Traca esse casaco aí, John. Vai lá pro sul. Lá no sul é mais frio. Ele tá indo pro norte. Ah, ele tá indo pro norte. O norte, esse. Desculpa. Lá pro norte é mais frio. Tá um problema de orientação. Pelo menos um cara que entende um pouco do jogo. É, ué. Informação assim. É. O Skip jogava direto? Não, mas o Skip... Mesma coisa de nada. Isso aqui é mesmo coisa de nada. Isso que é a churrada. Entende. O Skip tá ficando velho, esqueceu tudo. Foda, foda. É isso, porra. É, mas o jogo é esse, porra. É isso. Tem que ser equipando tipo um pouco, porra. É, mas o Daisy é esse mesmo. Ele tá certo. Tem que ser equipando. Ele curtiu o jogo. É um jogo com muito, muito recursos. E aí, tipo, se tu bota ele full pvp, tu não... Ai, achei um outro carro aqui. Ok, cara! Calma! Que os minha faca não saiu! Caralho, o cara fuziu. Pariu, pariu. Ele tá aí dentro. Ele tá aí dentro. Ele tá aí dentro. Ele tá aí dentro. Tá na casinha. Vai os dois contra ele na faquinha, filho. Vai que morrer os dois, tá? Tá de doze, vai. Matei, 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 porra. Matei, porra. Vem, caralho. Eita, 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 eita. Vem, porra. Vem, porra. Vem, porra. Ah, não! Eu dei no teu pé sem querer? Vê se eu dei no teu pé. Vê se eu dei no teu pé sem querer. Não, não, não. Não, não. Estariar! É perto de vocês aí? Estariar? Não, lá em cima, lá em cima. Vem, Rabicó. Apareceu no feed que tu matou. Qual que é o mais perto de lá? Porra, deu três tiros a mais do cara. Tá achando que bala tá... Acho que é esse aí mesmo. Estariar. Fica na moral. Fica na moral. Fala baixo. 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 Meu Deus. Fala baixo. Quase me acertou um tiro, mano. Ô, os caras... Quase acertou. Fala baixo. Fala baixo. Estariar mesmo, John. O cara tá forte? O cara tá forte? Que arma que você tem? Estava com uma mp5. Ele rasgou o John. Usou pra rasgar o John. Fala baixo. Que o pai fez o nome aqui. Vem cá, vem lootear aqui que eu sei que cê tá todo fudido. Ah, eu tenho arma. Cadê eu aqui no mapa? Tu já me recebeu com o tiro, meteu o migué. Foi no pé mesmo? Não, tô, eu tava mirando no chão, velho. Se você pegou no skip, foi no pé. Cadê eu? Cadê? Olha, ele falou, batei o cara. Apareceu no feed. Tem um feed pra ele. Rabicó matou o cara. Ele deu três tiros no cara. Ele fez... BOOM! Você tem que entender que eu não jogo essa porra Eu não mando Se o John tivesse desmaiado, eu tinha matado o John É, tinha matado o John Ali, ó, a gente tá grey, tá vendo ali, ó Player, arrow, color Aí, aí, passou, sobe, sobe Botei uma arma aí pra tu Aí, muda a cor aí pra amarelo, que aí dá pra ver logo Tu aplicou, cara? Não Caralho É sempre eu, mano, é incrível Vem, já nasce aqui em cima, perto Vê o spawn do mar norte que tem, velho Ah, isso aqui é pra fazer uma comida Ah, eu vou entrar no lugar do cabido, cara Sobe, sobe Ali grey, onde tá grey, ali, onde? Tá grey em cima, em cima, em cima Tá entrando aí Ah, vamos verificar essa arma aqui que nós pegou Nossa, tá com três munição É, mas tá com três MPs Tá tudo lá em cima Coloca amarelo, cara, dá pra ver logo de cara Tem bala ali, eu acho, hein Nove milímetro vai nela, né 45, 556 Coloca na mão, coloca na mão Aperta B, né, só apertar B, né Não tem munição pra ela, viado Eu encontro você lá na militar, mano Não, a gente encontra, tenta vir perto Não, tô indo pra militar Tô na fila pra logar Tem que tirar a terceira Pessoal do The Server Pessoal do The Server Pessoal do The Server Não, pô, vai ficar O maneiro é nós assim Tô vendo três Terceira pessoa Fique H1Z1 Vou lootando as casas aqui, mano Caminho daí Foda que é sempre eu, mano Chat, eu encontro os caras, mano É incrível um bagulho desse Ó, é aqui, ó Você pega isso aqui do cara Só que era uma arma, mano Só uma arma Eu fui lá, eu tava sem minha faca Como é que eu tô fazendo o bagulho aqui, mano? Dá pra colocar o facão no slot da mochila Boa, chat Hoje ele vai dar uma turbinadinha no loot Vai melhorar um pouco mais Não, não, tá bom Pior que tá bom o loot, mano No Zerfurt tá muito bom Tá ligado? Eu acho que sim Vai balancear justamente nas casas mesmo Ah, tem Não tinha um bagulho E como tem muita gente nascendo Em área de respawn Que não é o padrão do game Tem que dar uma melhorada Porque senão fica assim Tu não acha É muita gente nova, né? O padrão é tudo sempre No jogo, por padrão Tu nasce na costa sempre Entendeu? Aí tem que subir o mapa todo de novo Como tem Spawn Select Que pode nascer lá em cima no mapa Por exemplo Nasceu e estaria agora Aí já Alguém já passou aí Com certeza, entendeu? Aí tem que subir Qual skip? Tem 9mm aí? Munição? Estola? Então tipo, a real é Se a gente tivesse aqui Estaria Teria que subir 10.000 km Pra cima Eu vou te dar Eu vou te passar Vou te dizer como Dezinha jogar Você compra esse jogo aqui Tem um caralhão de server Pra tu entrar Mas um caralhão mesmo Dos todos os servers que tem 95% dos servidores Tem 10 players Por quê? Porque é um jogo Você entrar Você vai bater com o cara lá Você vai curtir a sobrevivência Nosso servidor É um servidor Que já chegou Com 100 pessoas Tipo assim Não é comum isso Tipo Não é normal Nem pro Dezzy Ter 100 pessoas No servidor, tá ligado? Então a gente Vai ficar topando Vai ficar morrendo Vai ficar Vai ficar acontecendo Um monte de coisa Que é muita gente Então a gente tem que ir Mais devagar possível Ver os objetivos Que a gente quer Se é construir A nossa base Porra Tentar achar um carro No meio do caminho Deixar guardado E se equipando Pra depois A gente querer ir Fazer o PVP Porque se não Agora a gente vai Catar alguma coisa E perder Catar e perder Catar e perder Porque é muita gente É o tempo todo Batendo com um monte de gente E parar de correr Igual tu tá correndo Aí agora De novo É Os mapas Tem 10 jogadores John Isso aqui é um servidor Que tipo Tá no lápice Do bagulho Não tem como Fica abaixado aí Que eu matei o cara Aqui Que ele tava em pé Aí tem arma Tá eu deixei uma arma aqui Skip Uma repetidora Uma carabinazinha repetidora Se você quiser Por mim a gente tinha dado drible E entrado no servidor 1 e 2 Oi Eu não Acho que não Deixa eu ver É B né Radiador de carro Peguei Se eu achar um carro Não sei convidar Acho que não dá É só o John dá permissão O Skip in pode Quem criou Eu não sei fazer Como que é que eu faço Quem criou o grupo Só aperta B O Skip tem permissão Pra chamar ele Aperta B Invite John John Cadê o Sigo? Consigo Você arrumou seu bagulho? Esse é isso Carro Carro Skip Carro Carro Isso aí foi um carro Isso aí é um carro? Carro Estacionou Estacionou aqui Viado Ou esse helicóptero Caindo será? Achando que essa porra Era barulho de avião É pode ser o helicóptero Caindo Helicóptero explode Quando cai É então Era um carro mesmo Eu acho Não mas tava longe Cara eu tô mais Pra tirar com essa carabina Do que tirar Com minha metralhadorinha De feijão Eu deixei uma carabina Ali pra turma Peguei Ah onde que o John tá? Armor cabinet Que porra é essa aqui? Cabinete de arma Tem que ter uma chamada O John de cima mano Só continuar subindo Vambora Bora Nem farma mais Vambora Mas o jogo é esse aí Que tu falou Dá um tiro no cara de longe Com essa carabina Já deixa ele ruim E depois tu rucha nele Entendeu? Porque tu não cura na hora Não é igual o pub assim Ou H11 T1 Que tu cura instantâneo O cara fica ruim pra curar Demora pra curar Nós tá perto então F11 Bota ela Tem que tá com a faca na mão É Eu tô com a faca na mão Vai a gente pera Espera acabar a animação Se alguém fizer live no YouTube Bota YouTube Bota YouTube E o nome Caralho Já já vou ter que sair Nós tá pertinho Relaxa Eu gosto desse tipo de jogo Survival né mano Survival é muito bom A gente começou no H1 Quando no H1 era Survival Depois foi pro Rush Rush é foda Rush é 24 horas sem parar Como seu nome deu a DM aí? Rush eu faço Minha primeira live de 24 horas fácil Olha minha tela aí É IRL rapazão Tem que fazer Tem que fazer IRL Com o clique de Essa não Então bora skip No Bluetooth Skip Você é seu escudeiro hoje Bora Já matei o cara Pra tu não morrer Tu viu né Não meteu essa não Viada Foi bom Foi bom Foi bom Isso aqui é um a mais Tipo Eu tô de tarde em casa Não tem nada pra fazer Vou jogar Entendeu? O cara tava mirado em tu skip Ele ia te matar Viada Eu falei Ah não vou deixar Tá ligado Por isso que eu queria antes O mais rápido possível Eu tô de cirurgia Não tem nada pra fazer É de madruga Mas segunda-feira eu volto E a gente joga Ah outro carro ali ó Tô vendo Tô vendo Tô vendo Quando vocês verem Aquele tipo Dois, três carros de polícia É um evento no mapa Ali com certeza vai ter arma Se ninguém passou pra pegar Você vê comboio de De tanque Que é estourado É Ambi estourado É evento Como que liga o carro? Seguro o botão no mouse Entra Vai Você está lá em cima né? É Qual que é o mais perto Da cidade aí Deixa eu ver Estaria Ligou mano Eu não sei Tá na ré Como que passa a marcha Skip Masha 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 Como que passa É IK É IK Não é não viado Amanhã Não é IK mano Tá no neutro Não pra passar Tá no neutro É isso Isso Passou 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 Isso aí que tu pegou Tu tá ligado né viado O que que eu peguei? É pode fechar as portas do carro Rabicó Esse carro é automático Rabicó O que tu pegou Ele foi outra coisa Esse carro aqui é automático Rabicó Mano eu tô parecendo um turista Indo aqui ó Olha Vamos chegando Tô seguindo o John aqui Olha lembra que eu sou lagado Ficar na moral isso Bater aqui não vai pro caralho Então por que tu queres dirigir? É Emoção Mata eu não Mata eu não Mata eu não Que que você quer Como que levanta a mão Já tem um cara aqui Comida Peraí que eu já volto Caralho Skip Outro desce Vai ter que reduzir Pra subir essa rampa Já tem um cara aqui Já Cara Caralho tem que passar macho Mano É isso O bobo minha comida Mano Vou matar ele Véi O bobo minha comida Safado É uma rambique automática Ele tá com pitolinha Não fecha as portas não Viado Olha pra porta E roda o scroll do mouse Acho que ele não tem bala Nessa pistola aí não Não vai não Não vai não Tem que sair do carro Não vai sim Skip Peguei o mapa aí Mano Vai reto mano Você tá diminuindo a distância Olha só É simples Aquele número que tá lá nele É metragem de distância Se tá diminuindo Quer dizer que a gente tá chegando perto Pegou a visão? Valeu, valeu professor Valeu, valeu Tamo junto Tamo junto Caralho Agora sim Olhar o mapa e falar Qual a rua que eu pego Que é bom ou nada né Não precisa A esquerda A esquerda aí Você vai bater? Bateu 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 Tinha outro carro pretinho 7,6 mil pessoas Tinha muito pouco Pelo que o John tem Geralmente Caralho No Rush Isso é muito No Daisy Isso é muito Eu sou lagado Que só o caralho Mano Eu não vou passar De segunda não Tem muita gente aqui Obrigado a geral Que tá aqui Caralho Esse carro tremendo Eu correndo Cheguei mais rápido Ah Deixa eu entrar no carro aí Calma aí Calma aí Tô indo na rua Segura Tem mais um Vocês estão na rua? Calma aí Calma aí Calma aí Você sabe que ele tá atrás né Rabicó Sim eu tô tentando Manobrar né Tô subindo aqui Tô indo aqui na estrada Tô na estrada Me busca na estrada Calma Calma Quer vir aqui dirigir? Senta aqui Tá precisando mesmo Vai deixar o John dirigir aí Na moral Senta aqui pra dirigir Vai Tô aqui Tô aqui Vem Vem Pelo amor de Deus Ponte de bola Vem Vem Ah Senta aqui pra dirigir Já segue nessa Parou 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 Por favor Por favor Por favor Passaporte Por favor Vocês estão indo Para onde? Vai pra esquerda Vai Segue essa rua aí Deixa eu entrar Deixa eu entrar Não Pilota aí Pilota aí Vai querer pegar Vai você Vai Fecha a porta Vai pegar o Burnies Vai Vai Skip Bona piloto Meu Burnies tá mil Meu Burnies anda aí A gente tá pertinho O bagulho Porque Equipe vai matar Deixa eu ir na mala Na moral mesmo Pro cara não me matar Eu sou o mais consciente Eu sou o mais consciente Caralho Senta Vai Bico Eita Porra É difícil Pra eu ter no carro Scrum Eita E morreu Tá no neutro Tá no neutro Pega aqui Tá Calma aí John Burnies Olha só Ah John Burnies Ele tá dando palpite Nem aqui É É Bota Olha a árvore Meu Brasil Tranquilo Aqui é piloto Acelera Acelera essa porra Esquipinho Porra Buzina Buzina É um botão Com buzina Só não sei qual que é O cara Segura o F Que buzina Vai reto aí Vai reto aí Segue aí Que vocês vão chegar na rua E o John Burnies Tá pra direita aí Em cima Ai meu Deus Ai fiado Relaxa Tá tranquilo Eu não vi isso Cara Eu não vi isso Vem voltar o motorista Vem voltar o motorista Ô motorista Pode correr Empurra o que? Travou Sai Sério Sai Empurra o carro aí Sai Bico Sai Não sai Não sai Não sai Não Já foi Já foi O que que tá acontecendo? Abicó Já foi Eu tô tentando entrar Porra Então sai de perto Vai me andar um pouco mais Aí De primeira Esse filho não sobe de terceira não De primeira Só sobe de primeira Só sobe de primeira Caralho Tá passando a marcha Olha Que marcha é essa? Abicó Essa marcha aí é outra Mano Tá vendo Tá vendo Esquip errou a marcha Mano Botou de sexta Caralho Não tá se botando de sexta Meu tá dando tração não Tem que ir de zigue-zague Caralho Botou de sexta mano Não é possível Negócio desse Caralho Errou a marcha Esquip Não tá dando atenção Do rabicó não Tira a mão Ele errou a marcha Passou a mão E outra coisa Bora E o zigo nada ainda Vem Vê um mapa aí Vê um mapa aí Na frente aí agora Rabicó Segura 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 Calma Calma Puxa o freio de mão Porra Espaço Eita Vai Burris Vai estourar Segura Segura F Calma É pra trás Esquip É pra trás É pra trás É pra trás É pra trás Eita 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 Entra Eita Entra Mira no banco Aí, vai, agora foi, é que tá abandonando, porra. Scroll, scroll na porta, scroll na porta. Ah, tá descendo, não tá dando força, não. É pra descer mesmo, é pra descer, tem que descer, tem que descer. Não dá pra levar a turra, rapaz. Tem que descer, porra. Tem certeza? Tem que descer, porra. Fecha essa porta, cara. Ah, tá descendo no automático, tá? Tá de primeira. Tá de primeira. Bota neutro, bota neutro, a gasolina, porra. O ponto zero, esse cara. Bota no neutro. Aqui vai na begala, tá? Aqui foi na... Botou no neutro. Vai na benga, tá? Vai. Rapaziada, tem que passar a baixa mesmo, mano. Mano, parei essa porra, que se bater, vai todo mundo de ralo. Vai reto aí nessa estrada de terra. 40 na benga, tá? Vai pegar a esquerda, esquerda aí, ó. Eita, lá ele. Esquerda, esquerda. Eita, tentei acelerar com o neutro, foi foda. Ó, o que que nós tem que desmontar pro carro, pra ninguém roubar o carro? Tem alguma peça pequena que dá pra levar? Roda. Não, não, tem que ser uma peça pequena, mano. Não tem como puxar um... Segura o N aí, quem tá no carro. Qualquer coisa, qualquer coisa. Caralho, segura o N. Porra, Rabicó. Aí, copiloto, segura o N. Não, mas... Aperta o N. Aperta o N uma vez. Caralho. Aperta o N uma vez só, clica uma vez. Já apertei, já apertei. Aqui em cima aqui, ó. Para em cima aí, ó. Tá vendo? Botei o barco. Não, só vai reto aí. Pode ir reto, pode ir reto. Já para nessa cruzadilha aí, pô. Pra nós não perder o carro. O que é isso? Mas é aqui mesmo que a gente vai, porra. A base é pra direita. Para aí, já para aí. É pra direita, Skip. Era reto, porra. Vou deixar ali, não. Vou deixar aqui, longe. É, esconde o carro aqui. Boa, boa. Se tu rolar os drones do mouse, tu consegue afastar o mapa. Caralho, verdade. Boa. Tá ligado que aqui eu escondi, né? Aí, aí já era. Calma. Sabe o foda? Pode descer do carro. Pode descer do carro. Pode ser sério? Pode ser sério? Pode. Eu acho que nós não vai pegar esse carro aqui não. Vai estar tudo no centro. Tira a vela e leva. Tira a vela e leva. É isso aí, leva a vela. Boa aí, ó. Pronto. Calma, calma. O motorista leva a vela. Olha só, olha só. Vou te dizer uma coisa. Olha só. Mano, olha só. Olha só. Eu já falei que o ADM não manja. Ele cuida de arquivo. Oh, skip! Calma. O carro tá descendo. Olha só. Pronto, deixa ele aí. Já deixa ele aí. Já deixa o carro aí. Ó. Ó. E eu vou te explicar. Como que faz pra desligar o carro? Sai dele. Aperta o botão do mouse de lá de tiro. Se você sair com a marcha engrenada, ele desliga sozinho. Então bota o foda. Ó, eu tô aqui de detetive. Melhor coisa é esconder o carro. Mas vai dar trabalho. Não adianta levar a vela. Olha só. A gente vai levar a vela e vai falar assim. Tô pegando minhoca aqui. Aí o cara vai vir e vai levar a bateria. Pronto. O carro vai ficar parado pra terra, tá ligado? Então, deixa assim. É. Porque o cara vai se tocar mano. Vai ser difícil ele tirar daqui, ó. E a gente vai escutar o motor ligando. Peguei minhoca. Peguei minhoca. Peguei minhoca. Pegou? Peguei. Quem tá fazendo aí, John? Peguei minhoca. Que que é isso, cara? Tem minhoca aqui. Vamos, vamos. Tem minhoca mesmo, mano. Cara, quando tô próprio de lugar aqui, minha mira foi pra esquerda. Depois de andar na zona. Tem uma arminha aí. Tem uma arminha aí. Tem uma arminha aí. É o ADM aqui que não se entende nada. Você entende arquivo. É o KUE. É o KUE. É o KUE. É o KUE. O KUE. Viu, ADM que não entendi nada. A galera falou que foi Stonks 900 mil. Tipo, se a gente leva o bagulho, o cara leva uma peça, a gente não anda nunca mais carro. Se deixar assim, ele vai ligar, vai ficar batendo na árvore, ele vai escutar. Aí você entra num cálculo percentual, né? Pode acontecer como não pode. Aí vai chegar, vai ter cara em volta de tudo. Não, é lógico. O cara vai chegar, vai ligar o carro. Vai na moral. Se liga, ó. Foco, foco. O Diogo Bunis tá correndo que nem um pateta louco. Foco. Mas, ô Rabicó, se a gente levar o cara chegar ali e levar uma peça, a gente não anda mais com o carro. Não, concordo com você plenamente. Olha só. Reunião, reunião, reunião. Junta aqui. Atividade. 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 Bunis com o Rabicó, eu com o Skipinho. Vambora. Beleza. Só que a gente tudo junto. Só que a gente tudo junto. É que eu tô com... Os dois estão sem arma. Vai o Bunis e o Rabicó, irmão. Então tá na frente. E vai no talento. Vai no talento. Vai no talento. Vai na frente, Bunis. Vai na frente. Vai na frente. Olha se longe. Vai pelo morro. Olha se não tem playa. Vocês estão com o Scope. Eu vou subir aqui. Ó, já vamos lutear esse galpãozão aí grandão aí na frente já. Já começa nele. É isso. Aqui não é tão bom? Já quase que eu... Ué, tu passou sem perder vida, John? É. Passou mesmo? Aqui eu fui, tá? Bora, Bunis. Dá pra subir aqui na torre, não? Hã? Vamos entrar aqui já. Vamos entrar aqui já. Vamos entrar. Aqui embaixo aqui, John. Pode entrar. Cuidado com os russos aqui, hein? Já entra, Bunis. Não, aqui. Entra nessa aqui. Entra nessa aqui mesmo. Entra nessa. Eu já vou entrar logo atrás. Se tu tomar tiro, eu já finalizo. Ah, tem zumbi aqui. Boa, tá safe. Flutinha faz o limite. Caralho, mano. Eu tô sem luva. Eu... É foda isso, mano. Eu me cortei subindo na escada. Pode um negócio desse? Zumbi, viado. Zumbi. Calma, 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 calma. Não atira não. Não atira não. Aqui, pronto. Pega aqui colete já, John. Já pega aqui colete. Mas cara, é só um só, você tá ligado? Coletão, mano. Vou pegar esse colete, velho. Pega. Vou virar deserto, tá ligado? Ó, tem roupa aqui. Quer cortar as roupas pra fazer pano? Vem cá, mano. É pão. Vou fazer aqui pra você se coisar aí, seu sangramento. Cola aqui, John. Peguei um óculos. Calma, calma. Não, não, não. Eu quero essa roupa, minha porra. Ah, porra. Creve na mão. Vai lá na mão. Mas pega lá, o pano pega. Agora pega o pano lá no chão. Tem um pano lá no chão, lá. Pega esses panos, bota na mão. Bison mag. Peguei bison mag. Boa. Uma QA de sete quatro. Que porra é essa aqui? Essa é a QA. Que acabou pra mim, tá? Que? Ué, ué, cadê o skip? Aqui foi. Eu morri. Ó, tem um carregadorzinho aqui. Por que, viado? É que é cinco zumbis no vivo. Muitos zumbis. Cabe em alguma coisa. Cabe em alguma coisa. Cabe em alguma coisa, cara. Não, vem cá. Vamos eliminar. Só não. É de boa. Não tomei uma facada sua. Obrigado. Não, tomou não. Tomou não. Ajuda aqui. Ajuda aí. O zumbi que me cortou. Essa faca não. Foi não. Aqui foi. Não, foi não. É que ele é muito... Foi um tapa corte número dois. Não, essa daqui nem corta a minha. Minha manteiga, porra. Faz o loot aí, faz o loot. Como é que faz a bandagem, Javeco? É, loot é isso. Você bota o pano na mão. Bota o pano na mão. Bota a faca na mão e arrasta o pano. Ó, John, aqui jaqueta pra você que tá com frio aqui, ó. Aqui dentro, aqui ó. Não, não. Quem disse que tá com frio? Tá, tá não? Então tá bom. Tem uma jaqueta ali dentro. Eu tô de terno, porra. Pode dar o zoom no mapa aqui mesmo? Tá. Bota o pano na mão e crafita o bagulho. Não, o zoom no mapa. Oxi, por que é isso? Eu botei o pano na cara, como é que tira? Porra, olha aqui. Olha aqui, olha aqui na boca, caralho. Como tira, como tira, como tira. Como tira, porra. Arrasta, 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 porra. Boa noite, Cinderela. Aham. Aí, Abicói, encontrei uma pá aqui, ó. Se tu quiser dar um cagão, viado. Tem uma pá aqui, pra tu... Abre o inventário e ti. Mano, pra que ele quer uma pá? Ah, mano. Cara, esse mar tá sozinho. Caralho, tá sem respirar mesmo? Dá pra crafitar luva com bandagem também. Dá pra crafitar sapatinho. Ó, tem um corpo morto aqui. Tem dois corpos mortos aqui. Dois corpos mortos aqui. Aqui dentro. Onde eu tô? Tá. Só que tá vazio já. Tem uns carregadores aqui. 99 e 19. Tudo danificado. Aqui também, é. Aqui também tem zumbi morto, mano. Passaram aqui também. Tava falando na live que o John morre de pano. Tá sem mochila, John? Olha o tiro! Xiii. A briga da susto, rapá. Que isso? A briga da susto. Fraco de susto. Tem como não. Tem como não. Tem como não um negócio desse. Que merda aí? Você tá falando com quem? Que mochila. Ó, mochila aqui. Quem quer mochila? Várias mochilas aqui, mano. 10 minutos. Mas tá em 5. Tem um cara aqui. Mochilão de assalto aí, ó. É um cara aqui? Como assim? Não, não. Ele tá metendo louco. Como assim, Skip? Calma, calma, calma. Um cara aqui quem? Tá vendo alguma coisa que nós não tá vendo, porra? Eu também não. Porra, não é possível. Cadê meu coldre? Vambora, vambora, vambora. Valeu, Gago. Como que eu boto a pistola no meu coldre? Coloca lá no coldre. Consegui, 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 consegui. Aí você não arranca. Cadê, 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 cadê? 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 Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô sem faca. Calma aí, deixa eu passar, deixa eu passar. Caralho. Passa, passa. Ele tá na mureta, tá na mureta, tá na mureta. Tá atrás da árvore, tá atrás da árvore. Não tenho arma, mano. É dois, é dois. Não tem arma, não passa, mano. Ah, meu Deus do céu. Vão correr, Skipping. Vão descer, vão descer aqui. Vão descer, vão descer, vão descer, vão descer, rapaziada. Desce, tem tanta arma aqui embaixo. Eu acertei ele. Eu acertei ele, tá na merda, aham. Com certeza. Ó, ele tá, ele tá correndo por aqui, ó. Boa, bico, boa. Quer matar na vaca, John? Não, eu não vou me arriscar não. Ele não caiu, ele tá vivo. Matou morto. Achei uma arma. 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 Já é 22, John. Isso aí só faz casquinha. Faz casquinha, vixe. Vão bora, Boris. Procura mais. 22 é pra matar passarinho, pô. É, mano, eles entraram no meio do mato, viado. Agora fodeu. Não tem mais calpo deles, viado. Eu tinha, eu tinha. Agora já. Desce mais aqui, Boris. A gente vai vir pra nossa direita, John. Tô descendo. O skip tá perto lá, mano. Tô descendo. Tô descendo. Tô descendo. Tô descendo. Viado, aqui é uma pedalada e sai a corrente, tá? Nós tem que ajudar, mano. É, tem que agrupar, viado. É, só quer recuar, recua. Só correr. Corre da arma, né? Pega a arma. Pega a arma e volta. Pega a arma e volta. Não corre, mano. Não corre, mano. Não, aqui não tem mais zumbi. Já pegou a arma. Vamos descer, vamos continuar. Desce, skip. Desce, skip. Desce pra cá, vem pra cá. Senão nós vai tomar, mano. Desce, já. Não, já aproximei. Porque minha arma é só de pé. Não tem muito zumbi. Cara, tem que levar pra longe. Tem que configurar meu Q&A. Vamos descer, vamos descer. Eu vou levar aqui, ó. Vou levar aqui, ó. Eu tenho pouca munição também, mano. Tô com... Tô esbandeando munição, não. Ah, não? Por que que tu deu três tiros no cara depois de morto? Ah, tá. Entendi, então. Nenê, essa munição... Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Alguém tem faca. Essa arma aí eu não tô nem mais usando mais, mano. Eu tô, eu tô. Sobe aqui em cima. Vem aqui, sobe aqui em cima. É muito zumbi. Ei, irmão. Eu vou subir aí em cima, mas... Sobe no outro. 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 Finalmente. Agora eu tô no dentro. Calma. É, mas aqui... Mano, a gente já não pode mais correr aqui, não. Já tem que... Aí, tu meteu no outro. Boonies. Boonies. Não, boonies. Não, boonies. Não, boonies. Sobe aí. Caralho, é muito zumbi. Sobe aí em cima. Morri. Sobe. Vem pro prédio. Calma aí, viado. Que eu tô morrendo aqui, mano. Eu sei que esse prédio aqui tem mais muito loot. Eu já encontrei loot com esse prédio. Eu já encontrei loot com esse prédio. O prédio aí é bom, né? Dois passos. Vou trocar as portas. Mano, aqui nós tá só abertos. Tá ligado que aqui nós tá só abertos, né, mano? Tem que pôr um lugar com porta. Os caras tão dentro do mato e nós tá aqui em cima. Vão lá pra cima. Vão lá na casa. Vão lá na casa. Vão lá na casa. Vão lá na casa. Vão lá na casa daqui, mano. Vão lá na casa. Vão lá na casa. Vão lá na casa. Fixa a porta último. Tá, fechei a da esquerda então. Fecha, fecha. Fiquei, fechei. John Burnes! Burnes não fechou. Burnes não fechou. Mata aí. Cuidado, eu tô deitado aqui. Cuidado pra não me acertar um tiro, hein? Ah, mãe. Cara, não tem arma. Cara, é muito zumbi? É muito, é muito. Oxi, não tá dando tiro! Ajuda, morri! Morri, morri, morri! Morri, morri, morri. Tem que matar. Tem que matar. Pega o pombo. Pega o T. Como que bate? Como que bate essa arma ruim? Eu laguei aqui, viado. Olha, eu vou morrer aqui, velho. Olha o meu jogo lagado, mano. Puta que pariu. Sabe qual? Você não tá vendo o meu jogo, viado? Não é, não é. Foi tudo aqui, foi tudo aqui. Caralho, você não tá vendo o meu jogo, porra. Vocês estão onde? Ó, é o seguinte, esse zumbi aí. Nem nesse andar eu tava, viado. Quando ele grita, ele chama todo mundo em volta, entendeu? Todos os zumbis em volta. Que pariu, velho. Tem um macete que você vai abaixadinho atrás do zumbi com a faca na mão. Só dá um clique no mouse que ele mata. Vou tomar banho ali e vou sair, velho. Sem loot mesmo. É, aí é foda. Como é que faz esse macete aí? Foda. Quer jogar aqui? Joga aqui enquanto eu boto a roupa aí. Olha, eu cheguei primeiro. Foda. Foda. Foda.